Bom dia a todos e a todas. É um prazer, um privilégio poder estar aqui no Sindicato dos Bancários. Eu gostaria de agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo ou não? Tá bom? Tá. Fiquei aqui ou não? Mais alto? Melhorou? Estou tentando aqui. Bom, eu procurei organizar hoje a nossa discussão pela manhã em torno de duas grandes questões em alguma medida foram tocadas já aqui. A primeira grande questão é realmente uma retomada que há não só na literatura econômica, me perdoem talvez abusar de ficar fazendo referência a isso, mas acho que é importante. São os formuladores de ideias e influenciam aqueles que estão tomando decisões na esfera política. Então a crise financeira que se inicia em 2007 e lá em setembro de 2008, quando o Lehman Brothers quebra, tem uma cara mais explícita e a partir daí nós entramos numa conjuntura da qual, cujos efeitos nós estamos vivendo até hoje, recoloca no debate a importância dos bancos públicos a ponto de, como eu vou trazer aqui para vocês, o Banco Mundial que por anos defendeu a redução e no limite a extinção do Estado enquanto um ator a induzir os processos econômicos por meio de instituições financeiras, ele faz uma profunda renovação na sua reflexão e vai defender o papel dos bancos públicos em algumas dimensões. Não vamos imaginar que o Banco Mundial mudou completamente a sua perspectiva, mas claramente houve ali algum tipo de mudança, de avanço, em função do que nós vamos assistir também, que aqueles países como o Brasil, e o Brasil é um exemplo recorrentemente citado nessa literatura e nesse documento do Banco Mundial, como um exemplo bem sucedido. Bom, só vou lembrar que isso aí é lá em 2012, a água seguiu rolando a partir de lá e outras coisas aconteceram. Mas há um pouco essa mudança de perspectiva. Está aqui na minha pasta, eu estava lendo, comprei ontem à noite, tem uma revista americana que chama Foreign Affairs, Assuntos Internacionais, ela é muito influente. E tem o presidente do Eximbank dos Estados Unidos, que é um banco que financia exportações, dá garantias. Esse banco, ele permanentemente tem que, o seu funcionamento tem que ser autorizado pelo Congresso. Então ele já tem 80 anos de existência, agora ele vai passar pela 16ª ou 17ª renovação. E ele está ali fazendo uma defesa deste banco, a importância deste banco para a economia dos Estados Unidos, que é um banco público, que dá garantias para financiamento de exportação, num mundo em que, argumenta ele, na concorrência com os chineses principalmente, é cada vez mais ativo, os chineses usam seus bancos públicos de forma muito efetiva. E se os Estados Unidos quiserem ter um, seguirem tendo um papel forte na economia mundial, ele não pode prescindir desta instituição. O Obama tentou criar um outro banco de desenvolvimento meio parecido com o BNDES, o Congresso não deixou. Então estou dizendo que isso está na ordem do dia internacionalmente, um pouco do que eu quero tentar trazer, estabelecer um diálogo com vocês, como um primeiro momento, é essa questão. Agora não dá para tocar nisso sem falar no Brasil e sem também querer entrar, e não vou ter tempo para detalhar muito, mas falar de alguns desafios que ainda estão pendentes para o desenvolvimento da economia brasileira e na qual eu vejo a importância fundamental para os bancos públicos. Dessa primeira parte eu já quero adiantar uma ideia força principal, que é a seguinte, a despeito de todo um processo que muitos aqui acompanharam e lutaram para tentar evitar, mas que aconteceu, de redução de papel do Estado na intermediação financeira no Brasil, com as privatizações dos bancos estaduais, principalmente dos bancos estaduais, a despeito disso nós olharmos hoje para o tamanho da participação dos bancos públicos no Brasil, isso é mais do que o dobro da média dos países emergentes em desenvolvimento. Então, se eu estou olhando a participação dos ativos dos bancos públicos no sistema financeiro brasileiro, é um pouco mais de, ao redor de 40%. Se eu olho lá fora, a média, eu pego da China, passando pelo Uruguai, passando pelas economias asiáticas, quem mantém bancos públicos, esses países em média tem pouco mais de 20% de participação de instituições públicas nos seus sistemas financeiros, se eu estou olhando o tamanho de ativo. Nas economias avançadas, os bancos públicos não desapareceram. Na Alemanha, grandes bancos de desenvolvimento, Canadá, tem vários países que possuem bancos públicos com funções muito específicas e nesses países também, a despeito desse processo muito forte até meados dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda mantém cerca de 10% do seu sistema financeiro em termos de ativos de bancos públicos. Então, a despeito de todo esse processo que nós vivemos, há ainda uma rede com uma importância, com uma vitalidade no Brasil, que pode ser utilizada com bastante efetividade, como foi comentado anteriormente, no contexto das políticas contracíclicas, e que tem um peso que não pode ser desprezado e que tem uma heterogeneidade muito grande também. Então, quando nós estamos falando de instituições públicas, nós estamos falando desde um BNDES, de uma caixa de um Banco do Brasil, com atuações distintas, estruturas de capital, etc., distintos, até as agências de fomento, como o Badesu, aliás, o Badesu é a maior dentre as agências de fomento, que são instituições menores, com maiores limitações. Quando eu digo menores, em termos de tamanho, aqui eu não estou entrando em nenhum tipo de juízo de valor, são extremamente importantes. Então, acho que parte de uma discussão sobre isso é entender essa estrutura e pensar como essa estrutura pode ser fortalecida. Eu não farei isso hoje, porque é impossível abrir uma agenda aqui do que fazer. Eu não tenho nenhuma receita mágica do bolso sobre o que fazer sobre isso. Tenho algumas ideias, mas isso é um longo diálogo, eu quero apresentar só algumas coisas aqui. Então, essa é a ideia, a força da primeira parte. Da segunda parte, é tentar entender algo que eu estou denominando aqui da grande reversão. É uma grande reversão de longo prazo da economia brasileira, que eu vou procurar mostrar, e ter a situação que nós estamos vivendo hoje, que não é trivial. Então, vou falar um pouquinho sobre as duas coisas, vou dar meu pitaco, vou ficar morrendo de inveja de vocês, porque eu não vou poder estar tarde aqui, eu gostaria muito de poder ouvir o Arno, pela admiração que eu tenho por ele, pelo fato de poder ouvir alguém que esteve até pouco tempo no centro dos processos decisórios, mas infelizmente eu vou estar em uma outra palestra do Conselho Regional de Economia, falando sobre a economia brasileira. Então, realmente lamento não poder estar aqui. Então, essa primeira parte, para discutir o papel dos bancos públicos, a pergunta que eu estou lançando ali, por que os bancos públicos são necessários, eu estou trazendo da literatura quais são os argumentos, argumentos contrários, argumentos favoráveis, tentar entender esses argumentos, bem nesse espírito que me foi demandado para subsidiar a reflexão de vocês e tentar ver como é que essa discussão está sendo feita hoje. Para fazer isso, eu vou lançar a mão de um trabalho que nós estamos fazendo, eu e mais dois colegas, a professora Daniela Magalhães Pratios da Unicamp, o professor Carlos Carvalho da PUC, que é alguém que há muito tempo tem uma vinculação forte lá com os movimentos sociais e com o sindicato dos bancários também em São Paulo, alguém que está sempre demandado para falar sobre bancos públicos, particularmente sobre microcrédito, que é uma área de especialidade dele. E no período em que o meu amigo e colega de departamento, o professor Carlos Henrique Vasconcelos Hornwix, muitos conhecem aquele, já por duas vezes foi diretor representante do Rio Grande do Sul no BRDE e presidiu o BRDE na gestão Olívio, naquela coisa do rodízio, para quem conhece. O BRDE é um bicho muito estranho, mas também não vamos entrar aqui assim. Sim, sim, eu sei antes disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na época do governo Olívio, então no BRDE, foi também uma experiência muito rica para mim. Já tinha uma admiração, eu sou um filho de bancários, meu pai era do Banco Central, então eu me criei lá na Alberto Bins, quando era ali a sede, ainda é o cofre, andando no meio daqueles cofres, daquele negócio, por isso que eu virei economista, tem a ver com essa história, a minha relação é muito profunda. Então, o que nós vamos, só volta um pouquinho, perdão, eu tenho como controlar isso aí? Ah, está aqui, está aqui. Deixa que eu faça. Ah, sim. Deixa que eu piloto aqui, eu me guia, eu sou meio, eu vou indo para frente, para trás, talvez não dê para usar todas as lâminas, por falta de tempo. Mas é para dizer o seguinte, o Ix, ele presidiu a BDE, que é a associação que reúne as instituições públicas fundamentalmente. Será uma febra ban dos bancos públicos, se me permitem usar essa expressão, mais alguns bancos cooperativos, o BanciCred e o Bancombe. E nesse contexto de retomada dessas instituições, a BDE buscou fazer uma reflexão, o que é essa estrutura, quais as suas características, como fortalecê-la. E essa preocupação era mais forte em função daquelas instituições mais frágeis dentro desse sistema. Se eu estou pensando em BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são estruturas que têm um tipo de relação com o controlador principal, e as instituições menores têm uma maior vulnerabilidade, então a BDE funciona muito também como uma instituição que vai fazer a defesa dos interesses dessas instituições, junto a Banco Central, junto a Receita Federal e a outros órgãos do governo federal. Pois bem, o Ix pediu, e eu só aceitei porque ele pediu, porque dadas atribuições inúmeras que eu tenho na universidade, realmente foi um... tem sido, nós não terminamos ainda, um trabalho intenso para montar uma base de dados e produzir um documento, que já tem uma primeira versão bastante robusta, para mapear o papel dos bancos públicos, o que eles estão fazendo no Brasil. não só dos bancos públicos, porque entram aí os dois grandes bancos cooperativos, Bancoob e BanciCred. Já tem uma primeira publicação que é essa, por isso que eu estou lançando mão disso, e boa parte dos dados que eu vou estar apresentando aqui, a reflexão que eu estou fazendo, é fruto dessa interação, com essas características. Bom, então, na época lá, já na época que eu passei pelo BRDE, o Ix me provocou muito para, bom, duas pessoas vindo da universidade, ele virando diretor de banco, eu assessor, tínhamos que entender do que se tratava a coisa. Isso no auge daquele movimento de privatizações, quando se falava em fechamento de BRDE, quando havia a possibilidade da federalização para a posterior privatização do Banrisul, que o governo Olívio obstaculizou esse processo. Então, eu comecei ali a mergulhar mais profundamente na busca de compreender o que estava acontecendo no Brasil internacionalmente, e agora voltei ao tema, em função, não sei se é possível ler aí do fundo, provavelmente não. Eu que sou milpo já estou com dificuldades de ler aqui da frente. Mas é para dizer o seguinte, tem uma tradição teórica, que a gente pode encontrar lá no Marx, quase tudo nós encontramos lá no Marx, mas a importância do crédito nas economias de mercado, o crédito é essencial dentro de uma economia capitalista, adianta poder de compra, permite a expansão do sistema. E essa ideia da centralidade do crédito, ela é muito cara a essa tradição, assim como a outros autores, desculpa ficar fazendo essas citações, mas o Schumpeter é um autor importante, o Keynes é um outro autor importante que trata disso. Mas eu estou chamando, e portanto, aqueles economistas que, como eu, transitam a partir dessas tradições, falar da importância do crédito é chover no molhado, como se diz. A questão da importância dos bancos públicos, quando nós olhamos historicamente, eles nascem por quê? Por motivos que vocês conhecem, porque os bancos privados se negavam a fazer aquilo que se entendia como necessário para o processo de desenvolvimento. entrar no financiamento de algumas atividades de maior risco e de prazos mais longos de retorno. Para usar o jargão técnico, eles não estavam dispostos a originar uma operação de crédito, assumir o risco. Eu vou fazer uma ferrovia, eu tenho que emprestar dinheiro para um troço que eu não sei se vai dar certo por muitos anos. Aí os bancos públicos nascem disso, pela complexidade das grandes projetos de financiamento, e, portanto, o Estado poder controlar diretamente estas operações. E isso é importante, porque se nós olharmos agora, por exemplo, o que acontece depois da crise, o que nós constatamos? Vamos pensar nos Estados Unidos, que o centro da crise é ali. Os Estados Unidos salva o Eximbank, salva as instituições que financiam o setor imobiliário e que são instituições mistas, seriam equivalentes às Caixas Econômicas Federais, mas não exatamente, não são exatamente instituições controladas 100% pelo Estado, mas são garantidas pelo Estado. O fato é que a estratégia de saída da crise envolveu, digamos assim, um processo maciço de limpeza do balanço dessas instituições. O Banco Central comprou os títulos podres que estavam na carteira desses bancos e botou dinheiro limpo, bom, no balanço dos bancos privados, na expectativa de que esses bancos fossem animar a economia emprestando para as famílias, para as empresas. Só que esses bancos não fizeram isso. Por óbvio, porque as famílias estão super endividadas, as empresas estão com problemas, é risco, o banco foge do risco. Esse dinheiro foi para fora, veio para o Brasil, foi para a China, foi ao redor do mundo. Então, a dificuldade de transformar a política do Banco Central monetária em alguma coisa que estimulasse o crédito, passou a chamar a atenção dos economistas que não transitam pela tradição, digamos, do Marx, do Schumpeter ou do Keynes. Os economistas mais convencionais, mais conservadores. E eles vão se dar conta que aqueles países que tinham bancos públicos, foi feito o que aconteceu aqui na Caixa, manda emprestar, e vai emprestar, manda reduzir os juros. E aí, aquelas operações se viabilizaram. Então, países que tinham bancos públicos conseguiram ter esse instrumento anticíclico que foi colocado aqui antes de saída da crise, com mais eficiência do que países que não tinham bancos públicos. Então, isso traz de novo o papel dos bancos públicos numa dimensão que é a ideia do papel anticíclico. Mas, voltando um pouquinho antes, quando a gente olha a literatura sobre bancos públicos são necessários ou não, o que a economia mais convencional vai dizer? Tem uma linha que diz que não. Por quê? Porque haverá distorções de preços, porque há corrupção, há escolha de vencedores, e isso distorce a economia, e no final eu só vou ter problemas de inadimplência, o Estado tem que socorrer, há problemas fiscais, que é uma característica recorrente na história que nós observamos. Esses problemas acontecem. Estes custos existem objetivamente. Mas aí eu pego essa questão dos custos e digo, bom, não há que se ter bancos públicos, porque eles geram mais problemas do que vantagens. No fundo é isso, é um balanço de quais são as vantagens e quais são os problemas. Mas há aqueles que entendem que o mercado financeiro tem algumas características e os bancos privados fogem do risco. Onde é que está o risco? O risco vai estar exatamente nessas operações de mais longo prazo, setores que apresentam maior instabilidade, setor agrícola, por exemplo, mesmo comércio internacional, porque eu estou lá financiando alguém que está exportando, mas eventualmente esse cara que está exportando, o pagador lá, o importador, na alta ponta, decide não pagar. Então, esse tipo de complexidade vai criando uma série de mecanismos ou de financiamento direto por parte de intermediários financeiros públicos ou os intermediários fazendo garantias, ofertando cartas de garantia, etc., para viabilizar o financiamento daquela empresa exportadora. Para não falar de alguma coisa que é muito antigo, e aí o Eximbank dos Estados Unidos é uma referência, que é basicamente o seguinte, eu vou financiar o Brasil para comprar geradores produzidos pela GE nos Estados Unidos. Então, o dinheiro vem para o Brasil, o Eximbank financia o Brasil, para que o Brasil compre equipamentos da GE, e, portanto, eu estou gerando empregos, tecnologia lá na GE, etc., nos Estados Unidos. Então, isso faz parte, é uma forma indireta de apoiar a GE. Então, eu não estou dando dinheiro direto para a GE, mas eu financia o Brasil que está comprando a GE. Então, isso é uma modalidade muito utilizada. Então, há segmentos que, por características diversas, o crédito privado não chega lá. Então, os bancos públicos se justificariam por essa razão essencial. Então, para atender micro e pequenas empresas, microcrédito, um conjunto de atividades, segmentos, em um país desigual como o Brasil, o acesso aos serviços bancários é essencial. Nota que nós aceitamos parte desses argumentos como os vários e acrescentamos outros. Vamos dar um exemplo. O papel dos bancos públicos para acirrar concorrência. Não existe concorrência, de fato, no sistema bancário brasileiro. Um grande, quase... Bom, não sei se eu estou sendo gravado, então a gente tem que ter cuidado com o que fala. Mas eu vou usar documentos do FMI, então. Se nós formos pegar estudos do FMI sobre o sistema bancário brasileiro, de alguma forma estão dizendo isso. Não há concorrência. Aquela ideia de que eu vou botar os bancos privados, eles vão estar disputando entre si, e as taxas de juros vão cair, o crédito vai aumentar. Nada disso acontece. Certamente não acontece no caso do Brasil. Então, as taxas de juros são altas, etc. E aí, nessa experiência recente, foi muito claro, e eu acho que parte da reação muito negativa que nós vamos sentir de uma camada da sociedade brasileira, do establishment, contra o governo Dilma, vai ser quando ela decide realmente puxar as taxas de juros para baixo. Chama lá o Banco do Brasil. O Banco do Brasil começa a dizer, não, mas eu tenho ações lá na Bolsa. Como é que vai ficar? O que os investidores vão achar? Não tem problema, chama a Caixa. Chamou a Caixa e mandou baixar. A Caixa baixou. O Banco do Brasil esperneou, mas baixou. Os bancos privados espernearam barbaridade e tiveram que baixar também. Então, a questão de garantir o acesso aos serviços bancários, regular a concorrência bancária numa certa direção, são características adicionais para as quais os bancos públicos também podem ter. Então, assim, esse conceito, voltando um pouquinho antes, que o Sistema Nacional de Fomento, que a BDE está trabalhando, e que a literatura em geral aqui no Brasil, que defende bancos públicos, trabalha, está enfatizando essas instituições, que em geral são instituições públicas, mas não somente. Eu diria que algumas instituições cooperativas acabam tendo características muito parecidas. elas configuram, de fato, um sistema dentro do Brasil. Elas têm características específicas de funding, utilizam poupanças compulsórias, FAT, FGTS, recursos de caderneta de poupança para financiamento imobiliário. Então, são características que tornam essas instituições peculiares, para além da questão do controle. E por que eles são necessários? Por isso. Ou alguns economistas vão falar e resolver falhas de mercado, isso que eu estou dizendo, os bancos privados não vão em alguns segmentos que têm maior risco, e aí eles ficam subatendidos, digamos assim, ou para a promoção do desenvolvimento. E uma parcela expressiva da literatura, você sabe que tem essas ondas de modismos, teve um período lá de grande incentivo à criação de instituições públicas, pós-guerra, que a maior parte das instituições públicas foram criadas lá nos anos 40, 50, 60. Então, tinha a crença de que o Estado tinha que liderar o processo de desenvolvimento, na Europa, que estava sendo reconstruído depois da guerra e ao redor do mundo. E teve o período em que esse processo um pouco também se esgotou, por N razões ideológicas, mas também por razões de desempenho dessas instituições, sim, em muitos casos, e também no Brasil. Essas instituições foram mal geridas, foram geridas sem a transparência, a democratização que foi comentado antes, e foram geridas de forma, isso, vou emprestar dinheiro para quem não tem condições de pagar, porque são apadrinhados políticos, depois quebra a conta, o prejuízo é socializado. E no momento que o Estado estava em crise, nos anos 80, Brasil e em vários outros países, isso produziu a agenda de privatizações. Eu estou chamando a atenção disso por uma coisa que eu sei que é polêmica e eu não tenho uma resposta, salvo formular a questão. A questão é, o grande desafio, um dos desafios dos bancos públicos, e ele é complexo, é cumprir estas funções que lhes legitimam socialmente, ir aonde há mais risco, cumprir o papel daquilo que os bancos privados não cumprem, induzir desenvolvimento, mas garantir sua sobrevivência de longo prazo e a sua sustentabilidade financeira. E isto não é trivial. Isto não é uma equação simples de ser feita. E, historicamente, recorrentemente, o Estado tem que socorrer a essas instituições. Então, o balanço de vantagens e desvantagens não é algo simples, mas eu diria que quem, como eu e você, certamente, defendem os bancos públicos, tem que ter isso em mente. Então, quando eu penso qual é a governança, mesmo essa questão de metas, que eu acho que tem que ser uma coisa sempre discutida da base para o topo, não do topo para a base, mas isso tem que ser feito, tem que ter uma clareza, tem que ter um processo que permita a sobrevivência de longo prazo da instituição, como é que se compõe o conselho de administração, esse tipo de coisa é importante que haja uma reflexão. De novo, eu não tenho um modelo na cartola para dizer o que é o melhor e o que é o pior, mas quem olha a experiência histórica é isso. E não discutir isso e não ter uma agenda para isso significa que, no momento em que há reversão, nós estamos vivendo um processo de reversão por esgotamento fiscal, por N razões, se eu não tenho uma agenda para o que fazer, quem é contrário aos bancos públicos, isso foi comentado aqui antes, vem com tudo. Que é o que a gente está vendo ali, o presidente do Eximbank está indo lá dizendo olha, o Congresso está politizando essa questão, o Congresso americano. Tem uma minoria radical de republicanos que não está se dando conta que se eu for matar os bancos, o Eximbank só para atingir o Obama, eu também estou matando uma função que o banco privado não vai fazer. Mas a loucura que vem da política, às vezes, pode produzir isso. E se não há mecanismos de defesa, se não há uma agenda do que fazer, como é que eu estruturo, como é que eu garanto a viabilidade em longo prazo dessas instituições, e há N questões que têm que ser discutidas, isso fragiliza a defesa. Então esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Então, tem uma série de citações acadêmicas para dizer que esses economistas são economistas do Banco Mundial, são professores nas melhores universidades americanas, e estão dizendo o seguinte, os bancos públicos têm uma função a exercer. Particularmente essa, no momento da crise, os bancos privados se retraem e os bancos públicos conseguem evitar o pior. É evitar o pior. Eu divulguei, passei para vocês, além dessa apresentação, é pública, pode ficar com vocês, é próbvio, e mais dois documentos que tratam disso mais tecnicamente. Tem uma aridez estatística, etc. Mas como isso se faz necessário, por vezes, dentro do diálogo entre pares na economia, não basta eu ter uma ideia à força, se eu não conseguir transformar essa ideia à força em alguma evidência que, no mínimo, constranja aquele que acha que tem que acabar com os bancos públicos. Então, a necessidade de utilizar o ferramental técnico, teórico, matemático, o mais sofisticado possível, envolve também parte dessa discussão. Não basta, no que se refere a uma parcela importante do debate, a questão política, que eu acho que é essencial, sem ter essa parte técnica. Aqui, tem um trabalho que utiliza as técnicas, e está dizendo, está mostrando, assim como na literatura internacional tem alguns trabalhos. Não que isso resolva. Quem é contra o banco público não vai se convencer a ficar a favor de banco público por causa disso. Nota, nenhuma questão substantiva na economia vai se resolver somente tecnicamente. Ora, se alguém vai para um debate público sem alguma evidência técnica mais robusta, também vai para o debate público fragilizado. Não que eu vá para o debate público, vocês vão para o debate público. Eu estou preso lá na universidade a tanta coisa. Quer dizer, estando aqui nesse momento, eu estou no debate público, acho que é um papel que eu tenho que fazer e faço com o maior prazer. Então, pega toda essa literatura, aparece isso, mas também há uma literatura com evidências, com estudos técnicos, dizendo, opa, esse negócio aqui gera mais prejuízo do que vantagens. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui. O que aparece depois da crise financeira global? Isso aqui é só a capa desse estudo, traduzindo em português, repensando o papel do Estado nas finanças produzido pelo Banco Mundial. Eles vão fazer uma grande pesquisa sobre os bancos de desenvolvimento ao redor do mundo, em conjunto com a LID, a LID é uma associação internacional de bancos de desenvolvimento. Então, eles fazem esse mapeamento, revêm as experiências, e, digamos assim, o momento que nós vivemos de 2008 para cá coloca à baila questões que estavam fora do debate mais convencional. Quais questões? Por exemplo, qual é o tamanho de sistema financeiro que nós temos que ter? Houve uma característica da globalização dos anos 80 para cá, foi um inchaço do sistema financeiro. Quando eu estou falando em inchaço do sistema financeiro, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo ao aumento do poder financeiro e político das instituições financeiras. E que esse poder financeiro e político se transmite nos respectivos congressos, ajuda a mudar as legislações, e vai tornando esse ambiente cada vez mais propenso à instabilidade, à crise, porque a capacidade do Estado regular diminui, a capacidade das instituições financeiras escaparem de regulação cresce, e nós vamos estar vivendo aí períodos recorrentes de crises financeiras. Então, a literatura, ela é abundante para mostrar que as crises financeiras têm custos terríveis em termos de desemprego, ainda segue, temos 230 milhões de empregados no mundo hoje, se nós pegarmos lá a Organização Internacional do Trabalho, a maior parte desses empregos está entre jovens, é um desemprego que tem uma cara estrutural, em algumas regiões mais, outras menos. Se vocês forem ler os documentos do FMI, o que eles estão dizendo? Nós não nos recuperamos da crise ainda. Isto é muito forte na Europa, os Estados Unidos vêm numa trajetória de recuperação mais robusta do que na Europa, mas há problemas que a gente não enxerga tão claramente. Por exemplo, será que os bancos realmente estão sólidos? Na Europa, o crédito segue não crescendo. Desde a crise, o crédito vem encolhendo ao invés de vir crescendo. Tanto é que o Banco Central Europeu, agora, num ato de desespero, começa a fazer a mesma política dos Estados Unidos. Contra a vontade dos alemães, que são extremamente conservadores, mas o Banco Central Europeu agora está tentando limpar o balanço dos bancos, fazendo aquilo que o Banco Central americano fez. Desculpe o jargão, o quantitativismo, o afrouxamento monetário, que é isso. É o Banco Central emitindo papel, comprando os títulos podres que estão dentro dos bancos privados, botando dinheiro limpo lá dentro, só que sem exigir contrapartida dessas instituições. Então, o que aparece na literatura? A ideia de que as crises financeiras são recorrentes e têm custos econômicos e sociais profundos, que o sistema financeiro cresceu e isso não aumentou a eficiência da economia. Então, se nós olharmos... Nota, eu estou aqui falando com os sindicatos bancários, pode dar a impressão que eu estou sendo contra, mas não é esta a questão. Mas é que é um inchaço anormal. Se vocês forem nos Estados Unidos, por exemplo, antes da crise até hoje, vai lá, os matemáticos mais brilhantes, parte dos engenheiros, parte dos economistas, parte dos advogados, ao invés dele ir para o setor produtivo, depois de formados, eles vão para o mercado financeiro, porque os salários, as rendas, as compensações financeiras são infinitamente maiores. É diferente do que era no passado, em que os bancos tinham um papel, mas não era uma coisa tão glamourosa assim. É um pouco aquilo que lá na universidade mesmo nós vimos, os meninos entrando no curso de economia, bom, eu estou entrando aqui para aprender finanças, enriquecer e parar de trabalhar aos 30 anos. Se um jovem com 17, 18 anos, imagina que vai parar de trabalhar aos 30 anos e que vai enriquecer no mercado financeiro rapidamente, e se essa ideia se dissemina, nós estamos diante de um problema. Nós sabemos que tem que ter a produção de bens, serviços, etc. O setor financeiro tem um papel, mas a pergunta é qual é o tamanho esse troço vai. Nós vamos lá para o capital, para o contexto que eu gosto muito do Marcos, Marcos dos Gundrissas, a autonomização plena do capital, esse troço prescindido da dimensão produtiva, isso é uma questão que está sendo colocada hoje. Então tem um monte de dados aqui, que eu não vou maltratá-los com eles. Fica para vocês depois aqui os gráficos, mas para dizer que as crises financeiras estão aumentando, que crescentemente é um desconforto nas democracias ocidentais, nas economias maduras, com o processo de concentração de renda que vem aumentando. Hoje os níveis de concentração de renda são iguais a lá o período do final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial, que era um período em que o setor financeiro fazia o que bem entendia. Não é isso? Mandava, desmandava, o Morgan, os grandes bancos controlavam o setor produtivo, era o capital financeiro, para quem fez essas leituras lá do Hilferd, era isso. Então os bancos controlavam as indústrias, comandavam os políticos, compravam presidência, e aí vem a crise de 1929, e nasce um terço do sistema bancário americano quebra, nasce toda uma legislação para controlar o sistema financeiro, e posteriormente esse tipo de ideia se dissemina, controle de capitais. Estou dizendo que isso seja fácil de se fazer hoje, tanto é que veio a crise e isso não foi feito. Quando a crise vem, o Obama chama um dos economistas com maior prestígio nos Estados Unidos na área financeira, foi o presidente do Banco Central dos Estados Unidos no final dos anos 70, começou nos anos 80, quando a inflação nos Estados Unidos subiu, e ele assume o Banco Central dos Estados Unidos, o Paul Volcker, que é um cara nascido na Alemanha, erradicado nos Estados Unidos, e ele vai quebrar a América Latina, é o cara que toca a taxa de juros lá em cima e nos quebra. Mas ele quebra a América Latina, resolve o problema da inflação, e restabelece a credibilidade no Banco Central americano. Quando o troço começou a incendiar, chamaram o Paul Volcker de volta, e o Paul Volcker presidiu uma comissão, e no fundo o que ele queria fazer? Ele queria prender os bancos dos Estados Unidos de novo, no modelo que era o modelo anterior à liberalização financeira. Ele queria propor regulamentações próximas àquelas dos anos 30. Não deixaram ele fazer. Não deixaram. O Obama, que nem eu brinco, a mãozinha do Obama tremeu na hora de... Poderia ter feito, né? Isso é uma outra história. Se vocês quiserem, depois eu comento mais qual poderia ter sido a estratégia de saída da crise nos Estados Unidos. Envolveria aquilo que outros países fizeram. O Japão fez, o Pinochet fez, no Chile teve que fazer isso. Os mexicanos fizeram, os países escandinavos... Em geral, quando o sistema financeiro quebra, uma alternativa é estatizar o sistema financeiro. O que é isso? O Tesouro vai lá, capitaliza os bancos, imagina uma reunião do CIT, assim, eu chego lá, vocês estão todos demitidos, traz lá os caras, os funcionários do governo, estatiza o banco, limpa o balanço dos bancos e depois privatiza. Agora, tenta imaginar fazer isso nos Estados Unidos, com os republicanos enlouquecidos, dizendo que o Obama é comunista. Isso que o Obama socorreu a GM, ele estatizou a IG, ele estatizou a GM, ele fez isso com a GM. Ele não chegou a demitir os diretores, mas ele estatizou, botou dinheiro do Tesouro na GM para socorrer a GM e outras empresas automobilísticas. Mas fazer isso com o sistema bancário, a mãozinha tremeu. Se isso tivesse sido feito, nós teríamos tido uma janela de oportunidade para fazer uma reforma bancária mais profunda nos Estados Unidos, isso teria mudado, isso não aconteceu, vai lá. Então os bancos estão livres e levem soltos, comodantes com seus balanços limpos. Então tem uma longa literatura sobre isso, e remete, bom, qual é o limite da expansão do setor financeiro? Isso está realmente aumentando a eficiência das economias? Qual é o limite dessa ideia do vencedor leva tudo? Então as remunerações do setor financeiro, os bônus fantásticos pagos aos executivos do setor financeiro, que induzem esses caras a correr mais risco. Então isso estava na agenda política, aquele movimento, nós somos o 1% que aparece, ainda nem 1%, os 99%, então 0,01% da população americana concentra uma parcela exponencial da riqueza. Nós voltamos para o período lá da fase mais selvagem da expansão capitalista no final do século XIX, em termos de distribuição de renda. Voltamos. Então essas questões estão na ordem do dia, internacionalmente. Eu vou, só para não dizer que eu vou pular tudo, depois vocês vão ver que tem algumas citações aqui, em que o banco, desse documento do Banco Mundial, em que ele defende esse papel dos bancos públicos atuarem contraciclicamente, e usa o Brasil como uma referência. Eu não vou maltratá-los, as crises financeiras crescem exponencialmente, não há nenhuma relação estatística entre liberalização financeira e crescimento. Isso aqui, essa ideia desse gráfico aqui é para mostrar o quê? Eu estou medindo o crescimento de um lado e o aumento do tamanho do setor financeiro nas economias de outro, e não há uma relação. O setor financeiro crescer, 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 como participação na economia, significa que a economia melhora, no fundo. E isso são estudos feitos por quem? Pelo BIAES, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, é tido como Banco Central dos Bancos Centrais, são feitos por acadêmicos conservadores, convencionais, não são economistas marxistas, ou keynesianos, ou o que quer que seja. Nós também fazemos. Mas quando isso é feito por economistas que, em geral, historicamente, eram contrários aos bancos públicos, e essas coisas vêm para o debate, e é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Bom, agora o que aconteceu historicamente? Primeiro que essa ideia, os bancos públicos vão surgindo como uma própria necessidade do processo de modernização, de industrialização, no âmbito do capitalismo. Então lá na Europa eles se disseminam, porque os bancos privados não iam investir naquele setor de maior risco, principalmente em infraestrutura. E, particularmente, os bancos de desenvolvimento são criaturas da segunda metade do século XX, para resolver o problema da reconstrução das economias que tinham sido destruídas pela guerra, e também pela ideia da necessidade de desenvolver, nos marcos do capitalismo, as economias periféricas, porque tinha ameaça do avanço do comunismo. Então, ou eu crio mecanismos que viabilizem um maior dinamismo dessas economias, ou elas correm o risco de ir para o campo comunista. Então, essa questão vai fazer com que os próprios Estados Unidos estimulassem a criação de bancos de desenvolvimento. O BNDES, chamado BNDES, foi estimulado, em alguma medida, na sua origem, pelos Estados Unidos. E ao redor do mundo. Então, como grandes números, hoje, se nós olharmos hoje, nas economias avançadas, emergentes em desenvolvimento, em média nós temos um quinto do sistema financeiro das públicas. Nas economias avançadas, 10%. Se nós olharmos isso historicamente, a tendência é de queda, por região, na Ásia, em quase todas as regiões, há uma queda na participação. Se eu olho o Brasil neste contexto, o que eu enxergo o Brasil? O Brasil é um pouco excepcional. Eu costumo dizer que a onda neoliberal, quando veio aqui no Brasil, chegou meio... Nós somos atrasados um pouco para quase tudo. Esse atraso gera vantagem e desvantagens. Quando veio a coisa neoliberal no Brasil, ela não veio tão forte, porque havia uma resistência. Óbvio, a CUT, PT, etc. Os movimentos sociais, que são frutos do processo histórico da industrialização e da urbanização, e que, diferentemente de outros países, eu gosto de fazer a comparação com a Argentina, os militares brasileiros, nos anos 60, 70, eles incentivam a industrialização em uma via conservadora. Na Argentina, eles decidem acabar com a indústria, dentre outras coisas, pela coisa ideológica, liberal, mas também porque uma forma de acabar com a resistência sindical ao regime político era acabar com a indústria. Então, os sindicatos tinham uma base industrial. Se eu fragilizo a indústria, eu fragilizo a base sindical. Os militares brasileiros queriam... tinham um projeto de nação potência, que não incluía as pessoas, que não tinha dimensão social, que concentrava a renda. Tudo isso é verdade, mas tinham esse projeto. E a estratégia deles foi aprofundar a industrialização ao invés de recuar. Bom, mas é aí que eu fortaleço os sindicatos. Movimentos operários no ABC, que são frutos do avanço da instituição brasileira. Aí, quando vem os anos 80 e os anos 90, esses movimentos sociais estão fortes o suficiente para resistir à onda neoliberal no Brasil. Ao redor da América Latina, eles eram muito mais vulneráveis. O diabo agora é que esse mesmo grupo social e político está no poder, tem o desgaste, acabou o dinheiro. E quando vier a retomada neoliberal, se os movimentos sociais e sindicais não refletirem muito sobre a sua atuação diante da crise, da falta de dinheiro hoje, e se optarem por uma via de radicalização contra o governo Dilma, se perde a possibilidade da resistência e quando vier ali adiante, e vai haver, porque isso é... numa democracia liberal tem ondas, ninguém vai ficar no poder para sempre. existe o risco de não ter essa contraposição, esse filtro que evitou o pior no Brasil. Notem que eu estou trazendo uma questão extremamente polêmica aqui, e vou embora depois para não precisar discutir isso. Volto lá para a universidade, vou cuidar da vida, vocês vão debater esse negócio. Mas notem, eu estou chamando a atenção, que a coisa não foi pior nos anos 90, porque havia uma resistência. Se não houver uma resistência, ali adiante, e para ter uma resistência tem que ter sindicato, tem que ter partido político, tem que ter base na sociedade, e aí se perdeu a classe média, que é uma tragédia, a perda de uma parte da classe média. Então, nós somos aqui, classe média. Bom, isso é uma coisa complicada falar em classe média, como um fenômeno social, um fenômeno estatístico. Então, não é tão simples, mas o fato é que a situação que nós vemos no Brasil, politicamente, por várias razões, é extremamente complexa. mas lá nos anos 80, particularmente nos anos 90, essas instituições evitaram o pior. Então, se quiser comparar o neoliberalismo do Fernando Fernando Henrique Cardoso com outras experiências históricas, aqui foi leve. Foi leve. E por ter sido leve, por ter sido retardatário, e por ter acontecido num momento de crise também, o que vai acontecer é que não deu tempo de terminar. Então, não deu tempo de vender o Banco do Brasil, não deu tempo de diminuir a caixa, não deu tempo. Não teve como fazer. Não teve como fazer. E sempre, a bola sempre fica picando, está sempre picando ali, com uma possibilidade histórica. Bom, então, nós vamos ver que a situação brasileira é peculiar em alguma medida nesse sentido. o que está sendo chamado de Sistema Nacional de Fomento lá por esses trabalhos da BDE. E eu acho importante, de novo, ter essa visão de um sistema. Eu compreendo, e é natural, que desde a perspectiva do movimento sindical, imagino, tem as questões específicas, tem os usuários da Caixa, que tem uma realidade, do Banco do Brasil, tem a questão específica do sindicato, dos bancários. O olhar aqui é um olhar... Gente, eu vou pedir que vocês me controlem o tempo, daqui a pouco tem que me parar para ter o debate, mas eu vou avançando o que der. Então, o que sobrou no Brasil? No fundo é isso. Nós temos os grandes bancos públicos federais. Todos nós sabemos. Com as suas especificidades. Alguns poucos bancos estaduais sobreviventes. Alguns bancos de desenvolvimento. Antes nós tínhamos o quê? Além dos bancos federais, havia mais alguns. Cada estado tinha lá seu banco estadual. Alguns tinham caixas, tipo caixas econômicas federais. Tinha os bancos de desenvolvimento estadual. Então, sobrou isso que vocês estão olhando aqui. E as agências de fomento. Eu não coloquei a lista todas, mas cada estado tem lá uma agência de fomento, da qual a maior é o Badesu. E tem um segmento cujo controle é privado, que é o segmento cooperativo. Pode ser uma polêmica dizer se isso é ou não é, mas eu acho que pelas características, é muita coisa do crédito rural, tem elementos de governança, de estrutura, que aproximam, que permitem pensá-los nessa ótica de um sistema nacional de fomento. O Bancicred e o Bancob, as cooperativas de crédito, não são iguais ao Itaú, ao Santander, etc. e tal. É um outro bicho. Tem outras características e as cooperativas são muito importantes, tem um papel de espraiamento, para usar essa expressão que o nosso ex-governador Olívio utilizava, do crédito, de um contato com bases sociais, que eu acho que é extremamente relevante. Que tamanho, como é que isso evolui ao longo do tempo? Está ruim de ver, mas isso é pegando em 1995, 1995 é quando está acontecendo todo esse movimento de federalização, privatização dos bancos estaduais, em todas as variáveis, em termos de ativos, aqui eu estou pegando com os dados do Banco Central, participação em ativos, operações de crédito, depósitos, na estrutura física, no meio de funcionários, bancos, houve um movimento de recuo e de retomada. A retomada é dos anos 2000 para cá. Então coincide com a era Lula-Dilma, mas também coincide com algumas transformações na economia mundial, com o desgaste da agenda neoliberal, ela entrou em desgaste, mas nota, tudo é cíclico, vai e volta. Então, o bicho não está morto, esse bicho nunca morre, ele está ali, incubado, pode sempre retomar com força. Então teve um recuo e teve uma retomada. Teve uma retomada. Então se nós olharmos hoje, isso eu estou olhando para o sistema nacional de fomento que inclui o Bancobe, perdão, o BanciCred, então esses caras já tem um tamanho razoável, então se eu descontar para cada uma dessas variáveis dois, três pontos percentuais, vocês têm o que seria especificamente os bancos públicos. É a participação disso no total do sistema financeiro. Então não é desprezível, mais da metade do crédito é oriundo dessas instituições. Agora não é só isso, se eu estou olhando aqui, o crédito para habitação é caixa. Então quase 80% do financiamento da habitação no Brasil e esse segmento cresceu muito no período recente, são os bancos públicos que fazem. São áreas de prazos mais longos, têm características de risco específico. Financiamento rural e agroindustrial, tanto pessoa física quanto jurídica, quem é que garante que esse crédito chegue lá no tomador final? que é disso que se trata. São as instituições públicas. Então é Banco do Brasil e uma rede e outras instituições públicas. Operações de longo prazo, mais da metade. Infraestrutura, projetos de desenvolvimento em geral também. Então nota, essa característica do crédito que vai para as áreas de prazo mais longo de maturação, que as taxas de juros são menores, algumas taxas de juros são determinadas politicamente, tem TJLP, tem TR, tem indexadores atrelados. Um quinto do capital, isso aqui deu uma queda agora, o aumento de provisionamento, mais da metade dos depósitos. As operações por empréstimo e repasse, o funding desses bancos é muito repasse de fundos, repasse de recursos do BNDES. E aí, basicamente, pouco mais de 40% do número de agências e de... Esse aqui eu estou pegando os dados lá do Banco Central. Estou pegando os dados do Banco Central. Que são os dados disponíveis. O Banco Central vive mudando a base de dados, vive mudando a base de dados do... Teve uma mudança recente e aí a questão de informações de número de funcionários por instituição por conjunto do setor financeiro, elas não estão mais disponíveis na base de dados, não tem como atualizar. de 1995 até 2003 eu tenho dado, depois não tem mais disponível para o conjunto, o que é muito ruim. Se eu olhar para esse sistema, esse sistema ele é muito heterogêneo. Então, se por um lado nós estamos falando que há um sistema, eu estou falando da agência de fomento lá de Roraima, do Amazonas, com enormes dificuldades, ou mesmo o Badesu, que é grande, mas tem limites para atuar e eu estou falando de Banco do Brasil, que é um banco comercial múltiplo, que opera políticas de fomento e está lá concorrendo também na parte de comércio, assim como o Banrisul, no varejo, no atacado, disputando clientes. Então, o perfil dessas instituições é muito distinto. E se eu olho para esse bicho, a maior parte do que sobrou de um sistema nacional de fomento são os três grandes bancos públicos federais, no fundo, é Caixa, é Banco do Brasil e a BNDES é o grosso desse negócio. O que é bom, mas eu estou dizendo que eu não posso ter uma estratégia única para esse conjunto de instituições. Se é que é possível ter uma estratégia para o conjunto, salva a ideia de fortalecimento. Algumas características. Qual é a função mais importante? É a oferta de crédito. para que serve o banco? Para emprestar dinheiro. Não é isso? Então, se eu olho para a carteira dos bancos, para o ativo dos bancos, eu vou ver que as instituições que pertencem ao Sistema Nacional de Fomento, a parcela do que é crédito no seu ativo é maior do que na média do conjunto do Sistema Financeiro Nacional. Particularmente aquelas instituições mais especializadas. Pega lá o BRDE, que está por aqui. O que basicamente é crédito. Se eu vou para o Banco do Brasil, etc., eu vou ter outras características. Eu vou ter ali dentro da estrutura ativa muita tesouraria, muitas outras coisas além do crédito lá o tomador final. Mas é, tem uma característica importante. Bom, eu vou pular isso aqui, isso aqui é por segmentos, senão a gente não tem tempo. Agora, se nós formos olhar de novo aqui um detalhamento de algumas áreas específicas, habitação, do total dos, isso em dezembro de 2014, quase 500 bilhões de reais de financiamento habitacional, quase 400, são os bancos públicos e fundamentalmente caixa. As outras instituições não têm um peso tão importante, mas é um papel fundamental. Ajuda a regular esse mercado. Agroindústria também, aí nós temos, nem eu enxergo daqui para ler, então ali tem, depois vocês podem olhar a participação de cada uma das instituições que possuem carteira com financiamento agrícola. Isso em destaque, se eu estou olhando pessoa física, tem alguns segmentos lá. Então, aquilo que é o filé mignon, eu olho, os bancos privados concentram mais seu fogo em crédito pessoal, cartão de crédito, etc. Os bancos públicos têm uma importância relativamente maior em financiamento de habitação, do total do financiamento de habitação para pessoa física, isso aqui é caixa, fundamentalmente, isso aqui é Pronaf, basicamente para pessoa física, isso aqui é Banco do Brasil, uma rede de repassadores, isso aqui é consignado que os bancos públicos têm um papel importante, então mais da metade do consignado é dos bancos públicos. Então, se nós formos olhar segmento por segmento, onde os bancos públicos atuam, é onde os bancos privados não consideram o filé mignon, evidentemente. Então, essa é uma função social, é importante, e é importante destacar no debate público, essa é a importância, me parece. Quando eu vou para a pessoa jurídica, é a mesma coisa. Então, lá, aquilo em que as taxas de juros são menores e há maior risco é onde os bancos públicos sustentam. Os bancos públicos sustentam. Capital de giro, etc., essas coisas que dão mais dinheiro, em geral, os bancos privados têm um peso. Aqui é para olhar a função contracíclica. Estou acelerando um pouco aqui para a gente poder ter o tempo do debate, aqui é para dizer que é oferta de crédito. E no momento em que a variação do crédito, em 12 meses, no momento que a crise vai se agravando, os bancos privados, nacionais e estrangeiros vão sentando, param de emprestar e vão recuando, como está acontecendo internacionalmente, e os bancos públicos vão entrando. Mas nota que isso aqui vai até setembro de 2014, eu não consegui atualizar para cá, o fôlego acabou. A mensagem sintética, vocês podem discutir com o Arno à tarde, o dinheiro acabou. Uma outra discussão de por que acabou, por que não acabou, o que era para ter sido feito, não, era uma boa discussão, uma longa discussão. Mas o fato é que não tem mais fôlego, o carro, o motor, e fôlego. Agora tem que ver como é que conserta o motor, é outro debate. Então conseguiu sustentar, agora vai estar mais difícil sustentar. E nesse período, se eu estou comparando alguns indicadores de eficiência, pegando saldo de operações de crédito por funcionário, as instituições mais especializadas lá, bancos de desenvolvimento, por exemplo, tem um saldo de operações de crédito por funcionário mais elevado. Mas se eu estou comparando isso com o conjunto do sistema financeiro nacional, a mensagem básica é que essa retomada nos anos 2000, ela acontece, digamos, mantendo uma eficiência operacional e financeira. Então os bancos públicos conseguiram ao longo desse período cumprir suas funções e manter rentabilidade, manter vários indicadores que eu considero importantes de eficiência em patamares bastante adequados. É claro que balanço de banco a gente sabe que as decisões que são tomadas só vão se refletir ali adiante. A gente só vai saber a qualidade da carteira também em função da dinâmica econômica. Daqui a pouco o empréstimo realizado no momento era um empréstimo viável, como a economia daqui a pouco não está indo tão bem, aquela operação não era viável como era antes. Não é culpa de quem aprovou o crédito, nem tão pouco de quem tomou o dinheiro emprestado. Então a conjuntura econômica pode afetar isso. A qualidade da carteira nós vamos olhando. mas não há nenhum indicador de inadimplência de desempenho mais geral de lucratividade ao longo desse período que diferentemente do que nós vamos ver na parte dos anos 80 e 90 que nós vamos dizer o seguinte o desempenho dos bancos públicos foi ruim extremamente ruim. Uma parte da coisa está lá no Tesouro. O Tesouro foi lá emprestou dinheiro capitalizou tem 10% lá da dívida pública mas ok nós tivemos a maior crise desde 1929. foi feito corretamente. A questão é como é que administra isso para o futuro. Alguma notícia acerca nós não temos a base de dados do Banco Central não permite olhar o crédito por estado para ver qual é o crédito Ah bom, agora já peguei aqui, desculpa. Tem certas limitações porque parte da preocupação é aqui com a dimensão dos bancos públicos bom, se o Brasil tem uma situação peculiar no contexto internacional o Rio Grande do Sul tem uma situação peculiar no contexto brasileiro. Qual é a situação peculiar como vocês bem sabem? Que nós preservamos um banco múltiplo que é o Banrisul sob o controle do governo do estado a uma parcela o estado controla uma parte do BRDE que é um dos bancos regionais um dos bancos de desenvolvimento sobreviventes e nós temos uma agência de fomento que é a maior dentre as agências de fomento. Então, junto a essas características é uma certa peculiaridade. Eu não consegui estimar bom, nas minhas contas essas três instituições e eu não sei se eu sou muito confiante nessas minhas contas porque eu não tenho os dados precisos lá no Banco Central para ver isso com precisão. Mas eu fiz uma continha ali e eu concluí que mais ou menos um quinto do recurso que vem para cá para o Rio Grande do Sul depende dessas instituições. Então, não é pouca coisa é um papel eu acho extremamente relevante mas eu não estou convicto desse negócio aqui. Mas, só para ter uma ideia duas informações por regiões tem o Banco Central tem um dado lá do crédito por região Sul, Norte, etc. Então, a região Sul tinha 16% do estoque das operações de crédito no final de 2014 que é mais ou menos o tamanho que nós temos na economia brasileira em termos de PIB. O dado de 2012 do IBGE coloca que os três estados do Sul tem 16% do PIB. Mas, olha que interessante se eu olho do total do crédito do Bradesco só 12% vem para a região Sul. Estou falando do estado do Rio Grande do Sul eu não sei quanto é que vem para o Rio Grande do Sul. Só 9% do Itaú e 13% do Santander. Eu estou pegando três dos principais bancos privados aqui. Quando eu olho para os bancos públicos nós sabemos que, por óbvio o Banrisul concentra suas operações aqui. BRD e Badesul por óbvio concentram suas operações aqui também. Mas, Banco do Brasil Caixa tem um peso da região Sul nas suas respectivas carteiras que é um pouquinho maior do que a média nacional e é um pouquinho maior do que o peso que essas economias têm. Então, digamos que os bancos públicos estão irrigando o crédito aqui e os bancos privados não. Então, mesmo que eu não tenha um dado preciso para o Rio Grande do Sul o BNDES é um bicho diferente porque o BNDES, você sabe, uma parte dele opera diretamente os empréstimos do BNDES com risco próprio e tem aquilo que é feito metade do dinheiro é com risco próprio e outra metade é pela rede de repassadores aqui é só com a parte de risco próprio e parte do BNDES são grandes projetos de infraestrutura que estão acontecendo mais em outras regiões do Brasil e não aqui. Mas, então, o BNDES está abaixo disso. E os bancos cooperativos a base social do BanciCred é muito a região Sul Banco Ob é mais espraiada. Então, nota se nós vamos deixar só os bancos privados atuarem e crescerem aqui no mercado da região Sul talvez nós tenhamos dificuldades aqui, para além de todas as dificuldades que a economia do Rio Grande do Sul já tem. Não vou aqui começar um chororô mas o fato é que aí isso um pouco justifica a importância relativa dessas instituições. Deixa eu falar um pouquinho do Brasil rapidamente para que nós possamos abrir um diálogo que é o seguinte para falar de Brasil eu precisaria de muito tempo eu não sei se eu vou conseguir sintetizar as minhas ideias as ideias principais que eu tenho aqui salvo dizer o seguinte o Brasil está há quatro décadas provavelmente vai passar aí pegando as projeções do FMI para os próximos cinco anos nós vamos terminar 2020 com um período de quatro décadas crescendo abaixo da economia mundial e bem abaixo diferentemente do que nós vivemos ao longo de todo o século XX particularmente entre os anos 30 e começo dos anos 80 particularmente no período do pós segunda guerra mundial até começo dos anos 80 em que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo no mundo capitalista depois do Japão então o Brasil foi um país de alto crescimento ao longo do século XX e parou de crescer nos últimos 40 anos então mesmo estabilizando a economia relativamente mesmo com um processo extremamente positivo e virtuoso de redistribuição de renda que acontece da era Lula para cá e que talvez tenha se esgotado até porque a redistribuição de renda foi pela via fácil não foi pela via difícil a via difícil é difícil se fosse fácil seria via fácil então a redistribuição de renda melhorando a qualidade da educação fazendo transporte público de massa de qualidade garantindo que a massa trabalhadora tenha acesso a bons serviços públicos a saneamento então um pouco o síntese é o seguinte pegando os dados da PNAT se nós entrarmos na casa das pessoas mais humildes no Brasil essas pessoas tem lá TVA plasma tem não sei quantos aparelhos celulares tem os bens de consumo que bom mas não tem saneamento a casa não está regularizada o sujeito demora três a quatro horas para ir para o trabalho para voltar o filho está no meio do tiroteio a escola é de péssima qualidade tudo bem pela primeira vez nós temos praticamente todas as crianças brasileiras na escola depois de 500 anos é um avanço brutal mas uma escola cuja qualidade não cria cidadania e não cria também as capacitações cognitivas para que essa geração possa dar um salto de qualidade para o futuro fazer isso dá trabalho eu tenho que fazer escolhas sobre onde é que eu vou focar a minha energia de atuação do Estado acho que parte dos problemas que nós estamos vivendo agora é que num certo momento se decidiu fazer tudo ao mesmo tempo agora e fazer tudo ao mesmo tempo agora não dá com os recursos financeiros que nós temos e particularmente fazer tudo ao mesmo tempo agora se eu não mudo a matriz de financiamento do Estado não conseguir fazer uma reforma tributária que tornasse a estrutura mais progressiva e menos regressiva e uma nota eu estou falando coisas aqui que talvez digamos assim coisas difíceis de serem feitas eu vou usar uma expressão a sorte que eu travei e parei para pensar mas são coisas extremamente difíceis de serem feitas politicamente etc todo mundo sabe aqui ninguém ganhou um mandato para fazer revolução não mandou um mandato para chefiar um governo num país complexo com um congresso que a cada mandato ele é mais conservador e ele é de pior qualidade se os nossos politólogos estão corretos e se os observadores da realidade estão corretos e aparentemente eles estão então tem toda essa complexidade mas talvez algumas decisões poderiam ser tomadas num outro sentido eventualmente a gente pode discutir sobre isso o fato é que o fato é que nós estamos estou pegando essas capas da The Economist para dizer o seguinte quando a gente olha desde fora o Brasil lá num certo momento quando o Brasil cresceu 7,5% está saindo da crise bancos públicos atuando fortemente para ajudar houve uma euforia enorme com o Brasil agora o Brasil vai a bola da vez até porque esse crescimento se dava numa condição peculiar as contas externas brasileiras estavam melhorando historicamente sempre que o Brasil crescia daqui a pouco quebravam as contas externas aí vão recuar e as contas públicas estavam mais ou menos ok então conseguir crescer redistribuindo renda que é uma novidade que não tinha sido feita antes crescer concentrando renda o Brasil nós ensinamos isso para quem quiser não crescer concentrando renda nós somos muito bons também a gente consegue crescer concentrando e não crescer concentrando somos muito bons nisso agora conseguir combinar uma peculiaridade de crescimento com redistribuição foi um momento histórico muito peculiar com características externas muito peculiares e que acho que o pessoal não se deu conta que as coisas eram peculiares tudo aquilo que é excepcional é excepcional então tem que entender a excepcionalidade desses movimentos para não sobreestimar virtudes digamos assim daqui a pouco o sujeito começa a acreditar que aquilo estava acontecendo pelos olhos azuis de quem quer que seja e parte dos olhos azuis explica mas parte também não tinha a ver com isso tinha a ver com outras dinâmicas e também eu acho que parte das dificuldades que é o seguinte aí já eu vou fazer um comentário que é extremamente difícil de ser feito é extremamente complexo mas eu vou me apoiar no Frei Betto que é um cara que eu gosto muito Frei Betto tem dito isso então eu estou usando aquilo que é um argumento de retorca que se chama argumento de autoridade então eu estou puxando o Frei Betto para dizer o seguinte em várias análises ele tem dito uma coisa que eu acho que nos faz pensar eu não estou aqui com uma afirmação periptória com um julgamento de valor terminativo eu estou dizendo o seguinte por N características até pelas características pessoais sociais da origem dos dirigentes que vão comandar o país nesse momento eu acho que tem uma visão seguinte é muito mais fácil criar um consumidor do que um cidadão dá muito mais trabalho criar um cidadão é um processo complexo social muito mais complexo e criar consumidor é importante para quem não tinha lá o celular para quem não tinha o automóvel na garagem ter isso é uma realização mas isso é pouco e esse cara que consegue isso porque eu tive uma dinâmica de crescimento de formalização de crédito o crédito bombou e eu consigo permitir eu crio acesso a consumo a 30, 40 milhões de brasileiros que estão fora do consumo e aí isso permite também um certo arranjo econômico e político em que está todo mundo feliz quem está embaixo está feliz porque está consumindo quem vende para esses caras está feliz o cara que vende sabonete que vende bens de higiene e limpeza que vende celular que vende bicicleta que vende moto está todo mundo feliz o Febraban está feliz a CUT está feliz o sindicato dos metalúrgicos está feliz o sujeito que está comprando carro que nunca tinha tido um carro está todo mundo feliz dizem que a economia é ciência lúgubre porque o economista olha às vezes para essa coisa e diz não dá para todo mundo ficar feliz o tempo todo porque eu vou olhar quais são os níveis de endividamento das famílias como é que eu sustento fiscalmente esse negócio a produtividade está crescendo e os salários estão crescendo com a produtividade o que está acontecendo com o nosso parque industrial está crescendo está caindo não está crescendo como é que eu sustento isso os investimentos estão acontecendo ou não estão acontecendo para sustentar esse negócio ao longo do tempo então esse tipo de pergunta que tem que ser feita são perguntas difíceis para não falar na questão maior porque de alguma forma quando eu crio o consumidor eu estou criando aquela face mais perversa do capitalismo o consumidor é esse sujeito que digamos ele exacerba essa dimensão do individualismo eu estou incentivando o indivíduo consumidor e não a pessoa cidadã e quando esse indivíduo consumidor não tem mais as condições de manter o mesmo padrão de consumo ele vai bater para a rua ele vai para a rua então imaginar que é só a elite branca de São Paulo que está satisfeita do governo não é só isso do que está acontecendo também tem essa parcial da nova classe média que disseram para ela que ela ia consumir que ela ia poder ir para Miami que ela ia poder ir para não sei daqui a pouco não pode mais e aí como é que fica por que isso aconteceu por que está havendo essa reversão estou fazendo um exercício de sociologia aqui sem ter o diploma para tanto e peço desculpas mas agora eu vou voltar para a parte específica que é olhar para alguns dados e rapidamente eu encerro quer dizer o seguinte e nota do ponto de vista de mercado é fantástico vou ter que me aproximar para ler aqui que é o seguinte o Brasil entre 2000 isso aconteceu só para poder ler entre 2002 e 2003 nós éramos o 12º mercado consumidor mundial de produtos eletrônicos no transformamos em terceiro maior mercado consumidor é óbvio que o empresariado nunca ganhou dinheiro estava feliz óbvio não tem como aí vai roupas de 14º para 10º produtos de higiene de limpeza de 8º para 3º calçados e por aí afora então a demanda bombou está todo mundo feliz pequeno problema a produção não cresceu quando a demanda cresce a produção não cresce isso estoura onde é que aparece inflação e aparece também nas contas externas aparece lá que os déficits começam a crescer parte disso ficou mascarado do grande público por quê? pelo seguinte vamos primeiro olhar a cara desse negócio eu vou pegar alguns gráficos aqui só para mostrar o seguinte quando eu olho para o comércio exterior brasileiro olho para o saldo o Brasil está fazendo isso a era Lula ao longo da era Lula 2003, 2004 o Brasil bateu recordes quase 50 bilhões de dólares de balança comercial positiva que nos deu um fôlego nos deu um fôlego para navegar acumular reservas mas aí vai perdendo o fôlego até que agora eu estou em déficit agora o que é isso? isso aqui é indústria a indústria começa a ficar fortemente deficitária então lá eu estou distribuindo renda o emprego está crescendo está todo mundo feliz comprando automóvel comprando aparelho celular e essa demanda está indo para onde? está gerando emprego aonde? está indo para fora porque eu não estou aumentando a produção aqui dentro ok? quem é que segura as contas externas? o agronegócio então o Brasil está quando eu falo uma grande reversão o Brasil está voltando em alguma medida a ser o que foi antes de ter se industrializado um país primário exportador um país que vende soja que vende minério de ferro que é bom que nós sejamos competitivos mas a pergunta é se é suficiente para dar emprego renda, futuro hoje para 200 milhões de brasileiros daqui a 20, 30 anos 250 milhões que é mais ou menos aonde a nossa população vai estabilizar então essa cara aqui há muito tempo muita gente vem alertando sobre esse problema e aí quando nós olhamos quando nós olhamos qual é a participação do PIB a despeito do crescimento ter acelerado entre 2004 e 2010 muito em função do boom internacional de commodities da demanda chinesa e pela dinâmica interna também de redistribuição ajudou muito por óbvio crédito tudo isso foi importante aumento real do salário mínimo foi uma política importantíssima social contracíclica redistributiva etc e tal mas a participação do Brasil na renda mundial só cai com distintas formas de medir a participação do Brasil na produção manufatureira mundial só cai o Brasil já foi o oitavo maior parque industrial do mundo hoje nós somos aqui o décimo primeiro o Brasil produzia sozinho em 80 mais do que todos os asiáticos juntos Coreia Taiwan Malásia o Brasil produzia mais do que eles essa decadência não é só brasileira é latino-americana é o efeito da crise da dívida externa etc etc tudo isso a gente sabe mas nada disso foi feito no período recente a dimensão produtiva infraestrutura aí provavelmente o Arno vai dizer que fez PAC fizeram tudo isso mas isso não foi suficiente nem coçou na nossa questão nem coçou naquilo que nós precisaríamos fazer e aí eu acho que o tudo ao mesmo tempo agora é algo que nós temos que refletir daria para fazer por exemplo o Estado brasileiro tinha condições aliás até do ponto de vista da sua estrutura de gestão a estrutura legal nós herdamos uma estrutura de Estado e marcos regulatórios leis que impedem o Estado atuar para induzir o desenvolvimento vou dizer bem claramente lei de licitações lei de improbidade administrativa isto impede o gestor não impede a corrupção como nós estamos vendo por óbvio mas impede o gestor público de atuar ponto ponto então sem mexer em questões do funcionamento do Estado da capacidade de planejar executar olhar para o futuro tomar decisões e avançar em um certo rumo e o Brasil não tem isso desde há muito tempo e não resgatou isso vai ser difícil sair digamos do buraco e aí um pouco da minha angústia eu estou dizendo isso conversando com gente do Ministério do Planejamento isso estava sendo produzido dentro do governo o IPEA principalmente na época do Márcio Postman fez todos os estudos alertou mas por N razões aqui o que foi feito foi feito foram feitas muitas coisas positivas não há que se olhar para trás e dizer o seguinte olha o saldo é negativo não acho que o saldo é positivo mas ele é menor do que aquilo que se diz que foi e os problemas são maiores do que aqueles que costumam se dizer que é mesmo no debate agora atual em que se procura tem toda a coisa do ajuste fiscal que é uma tragédia tudo isso é verdade assino embaixo de tudo o que se disser mas tem que compreender o processo porque se chegou numa situação em que o governo não tenta encurralado por todos os lados e entrega a gestão para o Levi como é que a gente chega nessa situação tem que perguntar isso porque chegou nessa situação quais foram as decisões que foram tomadas é possível investir ao mesmo tempo usar a Petrobras para conter a inflação óbvio que não óbvio que não e muitos economistas diziam que não mas aí enfim quando está todo mundo feliz é difícil ouvir alguém que vai dizer que ó gente aumentar o endividamento da Petrobras fazer com que a Petrobras seja um instrumento de política industrial e foi feito corretamente né conteúdo nacional encomendar aqui dentro as plataformas e os navios temos ali a região sul que bombou por alguns anos e agora está vendo a reversão desse processo isso é correto nota 10 agora fazer isso e subsidiar a classe média com gasolina barata desalinhada do preço internacional ao mesmo tempo fazer isso e desonerar o setor produtivo que não aumentou o emprego substantivamente que não investiu por que? transferir 100 bilhões do contribuinte para para o setor empresarial conservar o emprego é uma discussão que nunca vai terminar eu acho que a aposta tinha que ter sido nos investimentos ok? e aí nós vamos conservar emprego no investimento a aposta não foi essa então as desonerações subsídio ao setor automobilístico subsídio à classe média por meio de redução do preço da energia elétrica sem que o setor elétrico tivesse condições de produzir o setor elétrico foi bagunçado de um jeito que eu estou chocado até agora que isso tenha sido feito então essas questões tem que ser discutidas e tudo isso ao mesmo tempo na minha opinião tinha que ter o foco no que? no foco no que era a agenda histórica é manter a política de salário mínimo manter a Bolsa Família melhorar a educação transporte público de massa saneamento esse tinha que ser o foco bom, para fazer isso o Estado não tem dinheiro para tudo o que eu teria que fazer? vou falar coisas polêmicas aqui também eu teria que ter feito no momento correto qual seria o momento correto? 2011 por que 2011 era um ano correto primeiro governo da Dilma? primeiro ano do governo da Dilma? por essa imagem aqui 2011 é isso aqui isso aqui é 2010 tem dinheiro sobrando no mundo então vamos lembrar 2010, 2011 o Banco Central dos Estados Unidos está limpando o balanço dos bancos esses caras estão com dinheiro e querem aplicar em algum lugar querem aplicar em algum lugar então esse momento 2011, 2012 por exemplo o que teria acontecido? eu não tenho uma resposta porque eu não fiz um estudo para isso o que nota? nesse momento que o governo está encurralado qual é a minha leitura? uma leitura bom, não tem dinheiro avançou o gasto além do que a gente consegue isso é polêmico também nós temos não tem nenhuma alternativa boa todas são ruins se eu fizer a justiça fiscal os movimentos sociais são contra a base do parte dos partidos é contra eu tenho um congresso que não vai me apoiar em nada um governo fragilizado as hienas estão ao redor como o leão que está machucado o leão quando está bem forte dá um rugido todo mundo sai correndo agora quando o leão está manco está sangrando as hienas estão ali ao redor começam a morder e avançar o leão então o governo é um leão machucado desdentado e sem voz ele não consegue nem rugir então qual é a esperança do leão? vamos tentar aqui deixar que a hiena não venha ganhar um fôlego e a aposta do governo é nas concessões não, a aposta é nas concessões então eu tenho que evitar que o país seja rebaixado pelas agências de risco senão eu não vou ter dinheiro eu não vou ter dinheiro de quem? dos fundos de pensão, por exemplo os fundos de pensão não permitem fundos de pensão dos funcionários públicos de São Francisco dos professores da universidade dos professores estaduais lá do estado de Washington onde a minha irmã mora esse dinheiro desses caras que são as poupanças institucionais que vão investir ao redor do mundo infraestrutura, etc assim como os fundos de previdência da Caixa nenhum de vocês aqui são beneficiários dos fundos vão querer que o dinheiro desse fundo vá para um lugar que o dinheiro não vai voltar depois é a aposentadoria de vocês não é isso? por isso que tem regrinhas lá que dizem olha, eu não vou investir em quem não tiver um certo padrão de qualidade então se a coisa seguisse do jeito que estava o Brasil ia perder o investment grade ponto ia perder o investment grade ainda há esse risco há este risco o ajuste fiscal é para quê? é para evitar esse negócio é bom é horrível eu estou lá na universidade é uma tragédia e a forma de fazer o ajuste fiscal é pior ainda é pior a emenda que o soneto onde é que estão os ricos? agora aumentou a contribuição sobre o lucro dos bancos de 15% para 20% está valendo hoje de manhã é pouco oi? é uma boa notícia tá, um sinalzinho ali mas não é suficiente então é vai ter um custo é, é verdade vai ter um custo vai ter um custo esse negócio qual é a alternativa? não sei, as pessoas tem que dizer alternativa eu sei que não fazendo isso é pior porque se dá uma crise bom, aí vai ter não tem reservas do Banco Central que dê conta nós não vamos ter investimentos ao longo de um longo período de tempo então o que eu acho que é a aposta do governo? vamos segurar o que der vamos apostar nas concessões o que é isso? alguns aeroportos que não foram feitos a concessão vão ser feita algumas estradas etc, etc, etc e tentar atrair dinheiro de fora nós temos os concessionários em potencial são os grandes empreiteiros vocês sabem o que está acontecendo com as empreiteiras esse negócio de empreiteiro não é um negócio limpo em lugar nenhum do mundo não vai se imaginar que no Brasil vai ser mas tudo bem agora eu estou jogando a criança com a água fora está indo tudo então nota o que eu estou dizendo é ruim com a Odebrecht é pior sem é ruim dizer isso mas olha é ruim com a Odebrecht é pior sem quem é que vai fazer as obras os brasileiros são os americanos são os chineses nós vamos entregar para as empreiteiras vocês acham que as empreiteiras chinesas são honestas as brasileiras são desonestas e as chinesas são honestas é isso? o escândalo dos trens em São Paulo quem era? era a Zimins uma empresa alemã tradicional dando propina para governos então não estou defendendo que a corrupção tem que punir tem que prender isso é uma coisa mas ao redor do mundo o que a gente faz? a gente pega a pessoa física e sobrevive a pessoa jurídica a gente está em uma catarse louca no Brasil e nós vamos acabar com as empresas junto com o BNDES o Ministério Público está enlouquecido vai acabar com o BNDES a direita está feliz vai acabar com o BNDES com o Petrobras com tudo então pega se alguém fez alguma coisa vai lá e põe é outra história estou chamando a atenção do que? qual é o que o governo imagina? o que eu acho que o governo imagina? nós vamos fazer ajuste fiscal pelo menos mantemos o investment grade vamos apostar nas concessões para tentar crescer um, dois por cento mais ou menos até a eleição chegar vivo em 2018 bom, nota que isso não é projeto de desenvolvimento não é projeto de país não é projeto de nada é sobrevivência eu acho que vou lançar outra ideia polêmica óbvio que a gente vai discutir eu acho que o Brasil está órfão de um projeto de desenvolvimento há muito tempo esse problema não foi resolvido a gente tem que discutir bom, é outra história robusto o suficiente para os desafios que nós temos então parece que o que eu consigo enxergar de lógica se é que há uma é essa mas isso significa dizer que o Brasil vai estar sendo vendido na baixa vou usar uma expressão financeira eu estou vendendo o Brasil na baixa que agora nós temos crise política crise econômica quem chegar com 30 moedas leva não é isso? mas se eu tivesse feito um programa robusto de concessões de aeroportos por exemplo em 2011 em 2012 se eu pegasse esse dinheiro e investisse em transporte público de massa para melhorar a vida do trabalhador brasileiro que fica 4 horas nos grandes centros metropolitanos vai do trabalho para casa e voltar se eu investisse em saneamento etc como é que estaria o Brasil hoje? bom, nós não estaríamos crescendo 5, 7 ou nós queremos crescer 2, 3 mas estaremos crescendo estaremos emprego isso é o que eu acho a pergunta que tem que ser feita é porque não foi feito a pergunta que foi feita é depois de 8 anos os dois mandatos não tinha o mapeamento do que o estado pode ou não pode fazer quais eram as condições financeiras para fazê-lo então tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo quebrou ponto quebrou a culpa é do Levi? óbvio que não o Levi é desgraça é a falta de alternativa é a falta de opção é a falta de opção de um governo que está fraco encurralado chama o Levi ou qualquer outro para tentar acalmar é a falta de opção mas a pergunta que tem que ser feita e eu não vou dar uma resposta estou trazendo questões aqui porque eu estou pensando sobre isso também é como é que nós chegamos aqui parte da resposta é isso quando está tudo bem ninguém quer dizer que pode alguma coisa não dar mal e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora para usar a expressão que a minha amiga Daniela Prates coautora de vários trabalhos gosta de dizer existe o décimo primeiro mandamento e tudo não terás e tudo não terás bom, mas é difícil dizer isso não é isso? e tudo não terás e quando o ciclo político avança bom, aí é a disputa por poder e aí vale tudo aí solta e depois a gente resolve bom, o depois chegou a pergunta é como é que resolve a minha pergunta é por que que em 2011, 2012 se tentou fazer tudo ao mesmo tempo agora bom, agora eu vou enfrentar o sistema financeiro joia, também sou a favor puxar a taxa de juros para baixo legal, era importante agora eu vou fazer isso e vou fazer todo o resto ao mesmo tempo o estado tem condições fiscais para tudo isso e a indústria está caindo a economia não cai então como é que a gente resolve ninguém vai lá os empresários o empresariado vai se queixar eu vou dar uma BNES vou desonerar a folha de pagamento dos caras aí eu vou fazer isso vou reduzir a taxa de juros que tem um custo fiscal eu vou capitalizar a BNDES tem um custo fiscal e eu vou ampliar as políticas sociais que é importante e eu estou fazendo tudo isso e não estou investindo não estou mudando a estrutura produtiva o Brasil segue se industrializando num mundo em que os chineses estão tomando conta de tudo agora vem para cá nós vamos nos vender por 30 moedas para a China que é o novo polo aí o Brasil vai voltar a sua situação semicolonial isso é uma outra discussão como é que nós chegamos até aqui bom então tem muitos dados sobre isso aqui é só para mostrar o gráfico dessa dificuldade o Brasil vem crescendo menos do que o mundo há 30 anos isso aqui é a diferença entre o crescimento brasileiro e mundial em poucos momentos no governo Itamar na parte dos anos 80 plano cruzado ali deu um salto de crescimento do governo Itamar e no período Lula o resto do tempo nós crescemos menos do que o mundo sistematicamente isso aqui é a projeção do FMI até 2020 que eu acho que é razoável é isso mesmo eu acho que o cenário mais provável é que nós vamos ficar crescendo aí 1%, 2% do jeito que está tomara que eu esteja errado tomara que o pessoal que está em Brasília saiba o que está fazendo tomara que haja um piloto pilotando aquele negócio que eu acho que não há não é aí realmente a coisa fica difícil porque os desafios para retomar o desenvolvimento o Brasil vem perdendo participação nas exportações mundiais há muito tempo olhem esse gráfico para vocês entenderem a magnitude disso é para dizer o seguinte é tanto gráfico às vezes eu esqueço de alguns Brasil, Coreia, México e China tinham a mesma participação no comércio mundial de mercadorias no começo dos anos 80 1,5% mais ou menos bom, a China hoje é a maior exportadora a Coreia está aqui o México está aqui é uma maquiladora e o Brasil está onde? está no mesmo lugar que estava no começo dos anos 80 pouquinho menos nós caímos recuperamos essa coisa de gráfico é sempre meio enganoso se eu pego o gráfico em 2002 isso é uma desgraça ficar comparando nós e o Fernando Henrique Cardoso o nosso governo ficar discutindo terceira divisão o que é pior se o asa de Arapiraca ou não sei o que a gente tem que estar vendo o que está acontecendo no mundo quais são os desafios para onde é que tem que estar aí o nosso passivo histórico e aí que tem que formular essa testa não é suficiente dizer que eu sou melhor do que o governo Fernando Henrique Cardoso que foi muito ruim mas se a gente for olhar a média dos 16 anos em termos de crescimento provavelmente vai ser igual ao Fernando Henrique Cardoso e aí? fica adiantado vai ser igual vai ser igual se continuar a coisa de crescer um, dois por cento num mundo em que os desafios estou dizendo são enormes e o Brasil está virando o sub do sub a periferia da periferia o fornecedor de minério de ferro e soja vamos destruir o que sobrou da Amazônia para exportar para a China não é isso? e aí onde é que fica o projeto de nação onde é que a coisa vai? agora para fazer tudo isso eu tenho que ter projeto de desenvolvimento não basta ter projeto de poder é óbvio que não adianta não adianta ter um projeto de desenvolvimento e não estar no poder não sei como é que vai acontecer por quanto tempo o cenário mais provável dificilmente em política a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã mas se é fato que o governo central perdeu capacidade de liderar minimamente um processo de crescimento estou falando de desenvolvimento de um crescimentozinho as perspectivas políticas no meio de escândalos etc e tal e a base política se fragmentando elas vão diminuindo não sei se haverá reversão parece que o pessoal lá em Brasília acredita que vai haver uma reversão e que vai chegar viva em 2018 não sei não sei não tenho bola de cristal não apostaria minha vida nisso mas o fato é que está na hora de discutir projeto de desenvolvimento redistribuir é importante só redistribuir não adianta redistribuir sem uma base produtiva não dá o Estado do Brasil não tem condições de induzir desenvolvimento com os marcos regulatórios que nós temos não tem capacidade fiscal para fazer tudo ao mesmo tempo agora vai ter que fazer escolhas nós vivemos uma sociedade conservadora com o parlamento conservador como é que se faz o que é possível fazer nessas circunstâncias são as coisas que eu acho que tem que ser discutidas agora para tudo isso nós vamos precisar de financiamento e para tudo isso nós vamos precisar de um sistema nacional de fomento que a dimensão pública vai continuar existindo porque os bancos privados não vão vir para o jogo os bancos privados não vão vir para o jogo o papel que se coloca para os bancos públicos se renova se redobra agora como é que faz isso com capacidade de sustentação fiscal é muito complicado porque nesse momento os governos estaduais os governos federais estão remeto de novo uma expressão que o nosso ex-governador Olívio Dutra que é uma reserva moral que nós temos no país e que merece sempre boas citações estamos esgualepados governo estadual como é que eu vou capitalizar a Badesu o risco é outro o risco foi colocado no início daqui a pouco faz caixa então é o pior de tudo quando a fome entra pela porta o diálogo e a racionalidade sai pela janela então nós estamos no momento da fome agora não se discutiu quando estava todo mundo de barriga cheia essa é a grande tragédia então aí fica a minha dica para vocês não basta discutir quando tem fome quando tem fome é ruim só briga eu vou embora agora vocês vão ficar discutindo aqui as coisas que eu falei a culpa é disso a culpa é daquilo fulano aí todo mundo briga todo mundo com fome é óbvio tem que discutir pensar quando a barriga está cheia o cérebro funciona melhor com a barriga vazia é a desgraça e agora nós temos com a barriga vazia Oi? por quê? não vou para o inferno eu gosto da universidade mas aqui é com vocês eu volto lá para a minha história que é onde nós temos que discutir isso na universidade nos movimentos sociais nós temos que discutir isso o nível da discussão no Brasil está baixo é um pouco irracional eu dou graças a Deus que eu estou fora das redes sociais vocês não vão me encontrar nas redes sociais eu mal é mal tenho tempo de cuidar do e-mail porque eu tenho que fazer essas coisas não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo então eu trato de ser um bom professor um bom pesquisador tentar cuidar da minha família ou vou ficar no facebook as duas coisas eu não consigo então eu tenho que trabalhar tá bom? obrigado gente desculpa se eu abusei do tempo e falei mais do que eu devia obrigado André eu acho que foi na verdade não foi abuso do tempo foi pouco na verdade sim eu queria organizar eu queria organizar na verdade fazer algumas combinações com o pessoal para a gente organizar o tempo do André e o nosso também porque ontem a gente fez uma combinação aqui eu fiz algumas problematizações mas combinamos pelo menos teve uma proposta aqui da gente fazer uma reunião rapidinha entre delegados sindicais de bancos no horário do almoço então para isso nós vamos ter que todos nos disciplinar porque a gente não pode interromper nossos palestrantes eles tem os seus tempos o André tem então assim eu queria combinar inclusive para organizar o tempo de nós todos que a gente vai ter cinco inscrições de três minutos e eu vou ser chato hoje em relação aos três minutos para que a gente possa encerrar a parte da manhã volte para fazer a discussão e dar tempo de 15 para as duas da tarde impreterivelmente no máximo 10 para as duas a gente poder estar recompondo porque a gente vê a necessidade do diálogo principalmente para a defesa dos bancos públicos aqui ela precisa que a gente se qualifique e a gente vê que os dados são muitos a necessidade de aprendizado é muito a gente não pode também matar o diálogo e o processo de aprendizagem que embora a gente vá ter o nosso curso de formação durante o ano mas esse momento é um momento importante então estamos colhendo cinco inscrições de três minutos cada uma já tem o Juba inscrito Silvio Amanda mais alguém Melão tem mais uma vamos indo então o Juba é o primeiro três minutos faltando um eu te aviso bom dia a todos os companheiros e companheiras eu queria aproveitar e saudar o André pela bela exposição eu acho que esse é um tema que nós temos começar a nos apropriar porque cabe a nós bancários intervir e defender uma visão de sistema financeiro tu acaba encerrando e nos provocando com esse tema do debate sobre política econômica do país nos instiga que é um tema que está muito hoje colocado no nosso dia a dia eu tenho questionado muito inclusive meio silencioso a posição que eu tenho visto da maioria da esquerda se colocando simplesmente contra o ajuste fiscal e hoje eu consigo aqui escutar uma voz porque eu acho que o ajuste fiscal é consequência de algo que não se fez lá atrás e algo uma herança digamos assim do que foi a onda neoliberal nesse país que deixou armou uma arapuca na verdade para o estado brasileiro e para todos os estados na verdade onde a visão neoliberal se implantou e que não é fácil sair porque o estado precisa financiamento tem uma dívida pública enfim mas é um debate que eu acho que cabe inclusive a gente fazer um seminário só sobre política econômica mas eu queria na verdade levantar um tema aqui que é sobre o debate dos bancos públicos um debate que a gente já fez principalmente lá no passado o mundo mudou a economia mudou e hoje a gente tem que atualizar para que não seja nossa sustentação e certamente com essa falta de dinheiro e tu encerra falando muito bem isso que daqui a pouco a saída dos governos vai fazer caixa e fazer caixa a gente sabe como é que é por mais que a gente salvou o Banrisul lá no final da década de 90 teve um governo que precisava fazer caixa e vendeu 48% do Banrisul que foi no governo Ieda agora a gente está vendo um novo governo já criando o quadro da crise e daqui a pouco a saída é fazer caixa e vamos vender o restante do Banrisul resolve o seu governo mas não resolve nada do ponto de vista do futuro a minha pergunta se tu ainda tiver tempo para responder é como é que a gente resolve esse dilema porque tu fala muito do papel do banco público como um banco de fomento um banco de fomento ele não precisaria ter essa estrutura que os nossos a maioria dos bancos públicos tem com a quantidade de funcionários com a quantidade de agências porque isso não se sustentaria nós temos banco de fomento que nem o BRDE o BLDS o que não tem agências tem um quadro de funcionários muito pequeno e muitas vezes inclusive conseguem fomentar mais a economia a alegação sempre que se escuta é que o banco precisa focar na questão comercial isso é o que traz retorno aos bancos porque o ideal para mim de um banco público ele não precisaria dar lucro o balanço dele seria quantos empregos ele gerou quantas empresas mas isso hoje não cabe num momento que falta dinheiro teria que ter muito aporte público então esse que eu acho que é o grande debate como é que a gente coloca a defesa dos bancos públicos porque só com essa importância que ele tem que tu mostra aqui para nós ele não se sustenta o que dá lucro hoje é a atuação comercial e que faz com que os bancos públicos hoje se pareçam muito com os bancos privados inclusive nas condições de trabalho porque meta e pressão para vender produto e tal porque é isso que se a gente olhar da onde vem a rentabilidade dos bancos o crédito não é a maior parte a maior parte é ou da venda de produtos da parte comercial ou até mesmo da aplicação de tesouraria que é pegar o dinheiro e comprar título do governo então esse para mim ainda é um nó que nós precisamos para porque a gente consiga ter um projeto de banco público defensável e capaz de ganhar a sociedade porque se a opinião pública não estiver do nosso lado nós vamos ficar só mais uma voz aqui gritando e a onda passa por cima de nós como a gente assistiu na década de 90 era isso obrigado bom de novo isso é um tema central que demandaria bastante tempo mas eu teria dificuldades de pensar em um único modelo pelo seguinte vou imaginar pega a Caixa e Banco do Brasil a Caixa tem uma vantagem como o capital é fechado ela não está sobre as pressões de rentabilidade que o Banco do Brasil como tem acionistas privados e Banrisul também possuem então eu diria que a vantagem que a Caixa possui é essa de modo que se eu estou pensando pela lógica de um sistema nacional de fomento há que se preservar a Caixa eu acho mais complicado e portanto o fechamento do capital é um caminho agora se há condições para isso é outra história a ideia de focar só por exemplo na questão de fomento já é mais complicada como é que eu garanto o acesso a bancarização então uma função do Banco de Varejo aquele que está lá na ponta é também garantir o acesso ao serviço bancário porque não teria de outra forma percebe? então as instituições públicas também tem que exercer esta função eu acho que parte das suas questões remeteria a como é que eu organizo o capital se vai ser fechado ou se não vai ser fechado eu não tenho resposta para isso a priori se é conveniente do ponto de vista do país ter um modelo único só bancos com o capital fechado ou ter misto eu acho que é legal ter essa história mista ter algumas vantagens agora a parte da mitigação dos problemas de qualidade de trabalho no ambiente de trabalho pela pressão que se sofre é alguma coisa que realmente é problemática de novo nós estamos no capitalismo é uma economia de mercado e não vamos imaginar que um funcionário do Banco da China sofre a mesma pressão a gente sofre mais pressão sofre mais pressão por metas por resultados etc e tal aí como é que nós vamos libertar o homem do jogo do trabalho é outra história isso é outra história pressão na universidade eu ter trabalho 60 horas por semana ponto isso aí como é que a gente supera isso é outra agenda eu acho que realmente tem que fazer e é importante e a luta é permanente para melhorar as condições de trabalho metas execuíveis não pode vir de cima para baixo tem que ser dialogado de baixo para cima eu avanço ter que trabalhar por esse caminho o aumento da representação de funcionários nos conselhos de administração acho que essas são agendas de governança corporativa que ajudariam muito a melhorar esta qualidade agora parte das suas questões remete a como superamos o capitalismo eu não sei não sei nem se acontecerá num horizonte que eu consigo enxergar as forças estão no sentido contrário eu não estou vendo a China eu não estou vendo a China para transformar o mundo no sentido positivo eu vejo uma máquina de expansão de moer gente e vamos que vamos outra coisa é outra coisa se isso vai mudar ali adiante eu não sei os Estados Unidos é o que a gente sabe eu estava dizendo ontem tudo de ruim sem ter nada de bom essa coisa do consumo do individualismo exacerbado essa coisa do capitalismo selvagem sem ter alguns antepassos não os temos a minha sugestão é separar as discussões mas se diz como é governança como é que eu vou fazer uma outra forma de discutir metas essa é uma discussão que eu acho que ela tem uma agenda importante eu focaria muito nisso e tem a agenda mais nobre da transformação mais estrutural que tem que ser feita em paralelo agora misturar as duas pode paralisar primeiro porque se eu estou pensando lá em como é que funciona numa outra forma de organização social é legal mas aí eu não tenho uma agenda de como é que eu mitigo esses problemas mais diretos é a única resposta que eu consigo dar obrigado André tem a Amanda depois o Silvio e por último o Melão então ontem eu assisti um debate interessante então vou socializar aqui uma parte de uma tese sobre essa questão da industrialização que eu achei interessante porque o que o que disse o palestrante que eu vi ontem ele disse que a questão da industrialização a agenda dos industriais para Dilma era diminuir o custo do trabalho e é uma agenda que ela historicamente não defende então que ela não teria aceitado reduzir o famoso custo Brasil mas que ela ao contrário o que que ela que ela concedeu a desoneração só que segundo esse palestrante que é o André Singer ele disse que os industriais não tinham um determinado pacto durante ali o primeiro e o segundo mandato do Lula mas que não toparam mais não estão mais topando esse pacto aí onde todo mundo fica feliz e que ele eles ao invés de com a desoneração aumentar os seus investimentos e aumentar a industrialização e etc eles simplesmente estagnaram pararam não deram a resposta de melhorar a industrialização apesar de toda essa desoneração então a industrialização da parada e a solução que ele vê é um um grande uma grande frente uma grande frente nacional para enfrentar e mudar algumas questões estruturais que poderiam estimular a industrialização e ele acha que a saída é pela industrialização sobre o projeto de desenvolvimento eu gostaria de perguntar dá para a gente ressuscitar a proposta do Celso Furtado que o Celso Furtado tinha uma determinada visão de desenvolvimento nacional ainda é ainda dá para se utilizar essas propostas que o Celso Furtado tinha e por último quando tu afirmas que o sistema privado não vai investir no desenvolvimento nacional eu pergunto não é possível através da regulamentação do sistema financeiro que é uma pauta que está aberta lá no Congresso a regulamentação do artigo 192 obrigar o setor financeiro a ter determinados destinos para o desenvolvimento brasileiro dos seus lucros Obrigado Deixa eu tentar ir por partes quando eu digo que o setor privado não vai eu estou dizendo o seguinte onde tem risco eu vou fugir onde tem lucro eu vou se a atividade econômica está indo o Bradescão é um banco de varejo que financia médias empresas pequenas empresas comerciantes cumprem uma função importante outros bancos tem outras características eu estou dizendo que o banco não vai aonde a coisa realmente o lucro é baixo etc pela lógica agora o que eu acho como é que eu briga a questão do como é que eu briga eu acho que o papel dos bancos públicos fomentando a concorrência é o que obriga talvez a forma de obrigar eu poderia estatizar todo o sistema bom complicado agora a alternativa é isso é fazer é pegar a caixa e toca-lhe a caixa é ofertar e dar suporte financeiro para a caixa aí o Bradesco vai ter que ir porque vai perder o cliente então induzir um pouco esse processo de concorrência eu acho que os bancos públicos poderiam condicionar se isso é passível de ser feito por força de lei somente eu tenho as minhas dúvidas eu tenho as minhas dúvidas então eu acho que os bancos públicos exerceram esse papel de criar problema para os bancos privados e eu acho que isso pode induzir bom isso é uma questão eu concordo com a questão da industrialização a tua síntese ali do que o André Singer falou eu acho que é correto assim como eu acho que o Celso Furtado segue sendo uma referência fundamental para nós pensarmos quando eu disse que nós não temos projeto de desenvolvimento é que tem que ter uma coerência eu tenho que saber para onde é que eu quero ir mesmo que eu não chegue e aí o Celso Furtado é uma luz nesse sentido e fazer as escolhas necessárias e alinhar os instrumentos eu vou olhar para o meu aparelho de Estado e vou ver o que eu tenho que fazer bom, eu vou ter que mudar essa legislação essa legislação isso aqui nesse momento político eu até posso não fazer mas ali adiante eu posso em 2003 o Lula não poderia mudar alguns aspectos em 2006 com o Mensalão também não mas em 2010 podia será que não? em 2010 o pessoal achava que ele podia até tentar o terceiro mandato dada a força que tinha naquele momento eu não sou um especialista para saber qual é o momento mas eu tenho que ter na agenda o que eu tenho que fazer eu tenho que ter gente que seja capaz de na hora de formular dizer nós temos que fazer isso nós temos que mudar nós temos que melhorar a capacidade de engenharia de fazer projetos nós temos que fazer as obras de infraestrutura com mais acabar com lei de licitação acabar com isso e substituir por uma outra coisa mais racional que funcione melhor etc e tal isso não foi feito é nesse sentido que eu estou dizendo que não tem projeto de desenvolvimento não basta ter um ideal do que eu quero se eu não instrumentalizo isso de alguma forma e no contexto democrático os militares tinham isso no contexto democrático que é mais fácil de fazer manda fazer e toca pega o telefone e faz a gente não consegue fazer isso hoje então como é que faz isso com participação como é que faz isso sem chegar com o cara da caixa e fazer ele trabalhar 60 horas por semana não é isso que a gente quer então isso é projeto de desenvolvimento de cima a baixo e eu acho que assim vamos voltar para a atenção projeto de poder é importante mas é uma parte do processo não pode ser o fim em si mesmo projeto de desenvolvimento uma coisa maior isso é importante aparelhamento do estado não resolve eu estou dizendo muito simplesmente e tudo não terás dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus eu não posso ser um gestor de uma estatal de um banco de o que é que seja e ser um militante político partidário ao mesmo tempo porque uma coisa demanda uma lógica um raciocínio uma atuação eu tenho que fazer escolhas não estou dizendo que não se deva aproveitar quadros deve-se aproveitar os bons quadros que estão ali mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é simplesmente impossível se eu quero me dedicar para a gestão para cumprir aquele projeto eu vou me dedicar para a gestão assim como se eu quero estar na universidade eu vou me dedicar na universidade eu não posso ser um bom acadêmico e um bom militante ao mesmo tempo em fases da vida eu até posso ser se eu vou ser uma coisa eu não vou ser outra então como é que eu penso o aparelho de estado como é que eu organizo o aparelho de estado como é que eu pactuo com a burocracia é outra história a questão da industrialização tem o seguinte que é uma experiência histórica na América Latina e que nós já sabemos disso há muito tempo isso se reproduziu não basta para usar a expressão não basta eu dar a cenoura sem ter o porrete então o governo só deu a cenoura o porrete não é o porrete fisicamente então eu tenho que induzir esse cara que está recebendo benefício a investir a aumentar o emprego a se modernizar como é que eu induzo isso bom se eu sou o general parque na Coreia dos anos final de 60 começo de 70 é fácil se ele não faz o que eu quero é simples se eu estou na China também é simples o cara mata o cara mas é isso está lá o cara roubou fez não sei o que pum a família paga a bala não é isso é fácil de fazer se eu estou numa democracia complexa uma sociedade conservadora que é o que nós temos e que se tornou mais conservador que o consumismo que acreditou que avançou pelo sucesso pessoal que essa é uma característica do individualismo eu acredito nos que o sucesso é um atributo individual e não é não existe sucesso individual eu estou onde eu estou hoje primeiro por sorte porque eu nasci numa família que me deu condições de estudar isso é sorte não tem nada a ver com sucesso individual tem uma parte de mérito óbvio que tem como todos nós temos aqui mas eu não posso ler a minha história de vida como ah eu sou bom eu 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 prosperei porque eu fiz ABC ou D não eu tive sorte aproveitei a sorte ter um entorno social tem um contexto isso não foi feito percebe aí o animal se vira a criatura se vira contra o criador se imaginou que eu vou controlar a criatura porque o cara virou consumidor e não não eu tenho um carro mas eu estou parado no engarrafamento há quatro horas eu não posso sair na rua porque o cara vai me assaltar e vai me matar percebe os problemas estruturais não foram resolvidos e se eu vou para a coisa da indústria eu dou a cenoura mas eu não forço o cara como é que eu forço aí de novo é a concorrência o comércio eu tenho que usar o que os chineses fazem é o que todo mundo sempre fez quer ganhar dinheiro meu cara tem que exportar aí eu vou dizer uma coisa que para um sindicato pode ser complicado de ouvir mas a coisa da indústria não é para gerar emprego a indústria não está gerando emprego em lugar nenhum o que a indústria faz é induzir progresso tecnológico é encadear outros setores os empregos eu tenho que criar onde? aí faltou estratégia também eu vou criar na educação que é intensiva em trabalho eu vou criar na creche para a família dos mais pobres eu vou fazer uma escola decente que particularmente os filhos mais pobres vão ter que ficar o dia inteiro na escola como acontece nos países avançados meu filho que sou na Inglaterra ela é o dia inteiro está numa escola pública o menino só falava português tinha lá uma professora para ensinar inglês só para ele assim como tinha uma assistente para ajudar o menino que era autista o dia inteiro isso é investir nas pessoas e isso gera emprego mas não é indústria que vai gerar emprego não gera lugar que nem no mundo então nota não adianta eu ficar dando o benesse para satisfazer os metalúrgicos de São Paulo com todo respeito a eles as custas do Brasil bombar o setor automotivo e não investir em transporte público isso é não ter projeto ok? eu poderia vamos investir em ferrovia aí eu tenho que atrair investimentos vamos voltar a fazer locomotivas aqui vamos fazer isso em cadeia demora mais tempo porque eu já tenho um parque automotivo instalado que eu dou um incentivo aqui dou crédito o Brasil se tornou o quarto mercado de automóveis do mundo nós não podemos ser o quarto mercado de automóveis sendo a oitava economia o sexagésimo tanto em renda per capita como é que nós vamos ser o quarto mercado de automóveis do mundo se nós somos o sexagésimo tanto em renda per capita isso não é sustentável ok? isso agrada uma base social geograficamente localizada isso agrada uma parcela do partido isso agrada quem comprou automóvel por um tempo mas não constrói uma nação não se constrói uma nação com consumidores mas com cidadãos e de volta dar dinheiro para empresário imaginar que ele vai impactuar comigo tem que ter bafo na nuca de empresário isso é concorrência aí eu vou ter que abrir eu tenho que moldar os instrumentos entende? não adianta eu dar o dinheiro e proteger a economia ao mesmo tempo as duas coisas funcionam a política industrial é uma tesoura eu tenho que ter as duas pontas afiadas senão eu não corto papel eu afio uma ponta a outra eu não afio aí o papel não vai é óbvio eu tenho política industrial o ar não vai falar nós temos política industrial respeito e admiro o ar não tem nada a ver com isso mas e daí a indústria sai caindo por que? tem que explicar como é que tendo política industrial como é que fazendo o BNDES bombar a indústria só cai tem que ter alguma coisa o empresariado ajuda? não, não ajuda mas o empresariado nosso aqui é pior do que o coreano? não sei se é pior do que o coreano é menos selvagem do que o chinês? acho que não é a questão é como é que eu ajusto os instrumentos como é que eu ajusto os instrumentos isso aí foi tudo desalinhado aí é falta de estratégia de novo falta de agora vai ter que fazer se faz isso com o pacto aí nós estamos no momento da fome como é que eu faço o pacto quando está todo mundo passando fome? o empresariado quer me ver eu fui na campanha me pediram para defender a Dilma lá para o sindicato da indústria química lá no São Paulo um hotel de luxo aí tinha lá um economista para defender a Marina um outro lá para defender o Aécio eu falei simplesmente bom os outros foram aplaudidos ninguém nem eu pensei eu vou ser lixado lixado aqui o pessoal esse é o clima o clima aquele panelaço é pouca coisa então quer dizer não sei se vai se reverter isso tomara que se consiga reverter mas tem que ter projeto gente não dá é uma questão de dissonância cognitiva não adianta falar a realidade é B vamos começar agora também os movimentos sociais tem que ter uma certa solidariedade compreender o momento e compreender que pode vir adiante pode ser muito pior então se está ruim como está pode piorar muito então vamos dar uma força vamos ajudar a Dilma tem que ajudar também que está duro demais tem que ajudar tem que facilitar mas é para os políticos é para os políticos realmente para os estadistas para os políticos eu estou tentando entender porque isso não foi feito eu estou olhando para trás para 2011 2012 e me perguntando por que eu perdi essa oportunidade histórica de mudar de mexer por que eu resolvi fazer tudo ao mesmo tempo agora não sei pergunta para o Árabe ele estava lá o Silvio nosso último falante é o Melão depois dele Cunha essa última parte que tu falaste traz a baila uma coisa que tem sido discutida na América Latina nos últimos 60 quase 70 anos que o pensamento sobre os aspectos conjunturais estruturais da economia tudo que deu origem a Cepal etc que é importante para a gente discutir como a América Latina tem problemáticas semelhantes embora hoje comparar México e Brasil já seja um pouco distante o que a gente pode imaginar de forma de condução de qualquer processo de criação de um plano de desenvolvimento que seja capaz de separar os conceitos do que é governo e do que é Estado porque são coisas muito diferentes e a grande porcaria que eu vejo no Brasil é que a gente só tem governo não necessariamente bom não tem Estado ninguém pensa Estado e quando tenta pensar parece que não ecoa na sociedade como é que a gente pode ter um plano de que maneira que a agenda poderia existir para que um plano de desenvolvimento não morresse quando sai um Tarso e entra um Sartori falando na questão estadual e num Banrisul e pela questão nacional onde talvez saia a Dilma e venha sei lá o que vai que pode vir pela frente porque plano de desenvolvimento que é só o governo não dá se o governo estiver lá para quatro anos ele não consegue concretizar um monte dessas coisas e tudo que ele fez poderá ser negado pelos seus sucessores então de onde sai um plano de desenvolvimento que represente de tal maneira o que a sociedade quer que mesmo um governo não possa abandoná-lo aí eu jogo o pepino e esse tu não vai deixar para o Arna bom eu acho que o Brasil por óbvio tem um desafio tremendo que é criar a cidadania que é fortalecer a sociedade civil sem o qual esses aspectos todos não vão acontecer porque se nós não empoderarmos as pessoas essas pessoas não se sentirem proprietárias do que é público não é isso isso as políticas se desmontam em função dos governos deixa eu tentar te responder com um exemplo vamos imaginar o sistema de saúde na Inglaterra que os ingleses reclamam mas para quem é de fora é uma maravilha como é que esse troço foi montado? foi montado depois da guerra por conservadores não só isso mas todo o estado de bem-estar social na Inglaterra e na Europa a partir de uma leitura de que a instabilidade dos anos anteriores o avanço do nazifascismo e a própria guerra era resultado daquela desigualdade da ausência de instrumentos capazes de criar de fato uma sociedade diferente e eles criaram esse negócio assim como melhorou a escola pública assim como fizeram isso fizeram isso nesse momento histórico e a despeito e as pessoas se apoderaram disso então se vai numa escola pública todo mundo usa a escola pública todo mundo usa o parque público as pessoas usam o serviço médico todos a imensa maioria da sociedade o nobre o não sei o que a rainha tem que usar também os seus filhos porque era chato pegar um aviãozinho e ir para a Suíça para fazer só para pegar o exemplo agora a nossa princesa teve a sua filha aí se ficou espantado que ela teve um hospital público e saiu 10 horas depois do parto não é isso? 10, 12 horas depois do parto teve toda uma polêmica óbvio que a parto é natural não tem cesariana não fica internada há 2, 3 dias e é o que todo mundo faz é o que todo mundo faz e é um pouco do exemplo essa coisa da postura que as lideranças tem que ter não estou defendendo a nobreza aqui nada disso mas os caras até sabem que para a sobrevivência deles eles tem que ter uma certa postura porque a sociedade assim o exige então estou dizendo o que? estou dizendo que nós temos que construir e reconstruir a escola o espaço público para que as pessoas possam se apoderar disso e defender isto e acho que a classe média é uma parte que nós queremos esse divórcio acho que quase todos nós aqui meus filhos estudam na escola privada porque eu sei que o ensino é ruim mas é menos ruim e se eu quiser dar uma chance para eles para o futuro é a alternativa que eu tenho eu adoraria como quando eu morei fora do país que meu filho estudasse uma escola pública era isso que eu gostaria mas eu não vou poder fazer isso então se eu não recupero a escola pública eu não quero estar amontoado no meio de um monte de gente na União eu quero estar como quando eu era criança brincando na redenção mas como é que eu vou brincar na redenção se o cara está fumando crack vai me assaltar não sei o que então nós temos que recuperar o espaço público isso é uma agenda de longo prazo para reduzir a capacidade dos governos desmontarem o que é de Estado e desmontar é fácil olhar para o Brasil é ver o que significa não montar e o que significa desmontar é olhar um país para dar três números que eu gosto sempre de mostrar no quadro eu começo uma aula que eu boto o número 3 no quadro 3% depois eu escrevo o número 11% depois eu escrevo o número 13% pergunto se alguém sabe do que se trata aqui óbvio que ninguém sabe 3% um pouquinho menos é a participação do Brasil na população mundial nossa participação na renda é 2,5 nossa participação no comércio é 1,5 é o Brasil no mundo 11% é a participação do Brasil no número de assassinatos no mundo o cara já se assusta como é que um país que tem 3% da população tem 11% do assassinatos isso é sintoma da doença da sociedade mas aí eu pego mais um número que é divertido 13% é a participação do Brasil no número de cirurgias plásticas no mundo então eu noto o tamanho do buraco então a questão é eu tenho um processo que vai ser de longo prazo que alguns passos foram dados nesse período e tem sido dados nos últimos anos da constituição do LOAS de várias coisas de tornar saúde um direito criar direitos no plano legal agora nós temos que transformar isso no plano real e esses processos vêm acontecendo e houve um avanço brutal no período recente extremamente positivo agora não foi suficiente não foi suficiente e me incomoda que por muito tempo eu via o governo etc batendo no peito dizendo que era a primeira morda mas não é está sendo feito é pouco e não basta comparar com o anterior então eu acho que nós temos que avançar nisso nós criamos instrumentos para fazer isso e há N lacunas para fazer isso e isso não vai ser feito em menos de 50 anos nós tivermos sorte para remontar esse negócio montar o que não foi e remontar o que tinha mas quanto tempo demorou lá demorou um monte de tempo também a ponto de a Margaret Thatcher não conseguir desmontar o NHS a ponto que os conservadores agora querem recua pois conseguiram privatizar trens conseguiram privatizar telecomunicações e dar problema de vez em quando a reclamação mas tem coisas mais profundas na sociedade que as pessoas se tornaram proprietárias daquilo e aí é mais difícil os governos reverterem agora de novo se eu não fugir da pergunta mas eu não posso te dar uma resposta simples eu não vou dizer que é um governo que é uma mágica porque não é é uma coisa geracional agora a gente tem que discutir tem que ter consciência e tem que tem que chamar a fala aos companheiros que exerceram um papel fantástico lá fenomenal fizeram muito mais do que qualquer um imaginaria que fosse possível fazer mas será que não perderam oportunidades será que num certo momento é aquela coisa do curto prazo aquela coisa do vender a janta pra comprar o almoço é aquela briganhada trazer a loucura partidária pra dentro da estrutura de estado desmonta não tem como fazer política não tem nem como começar a fazer aí é um briga com o outro da corrente dum da corrente doutra não liga não fala ou boicota tem que minimizar um pouco isso é inchado demais não estou dizendo que não aconteça em outros lugares mas lá muda o presidente muda o primeiro ministro na Inglaterra trocam 300 cabeças no máximo aqui na prefeitura de Porto Alegre são lá 3 mil óbvio que assim não funciona a gente sabe o que não funciona não estou dizendo mas não funciona então vai lá vou conversar tem um cara que é de estado coitado o cara exerce aquela função dele e toca a vida agora se a cada 4 anos eu remonto o aparelho de estado com todos os problemas que nós temos é óbvio que a gente não sai do lugar então teria que fazer isso poderia ter feito pode fazer tem que fazer agora não fecha obrigado André Melão nosso último Valdir Horst para quem não conhece nosso militante lá da Horizontina do sindicato mais combativo do Rio Grande do Sul bom dia a todas e todos bom dia André parabéns uma bela exposição um assunto que me inquieta há muito tempo e eu desde que estou no movimento sindical faço esse debate tenho feito esse debate da questão do sistema financeiro e a questão dos bancos públicos até porque venho de uma militância clandestina do tempo da ditadura aonde a gente se reunia nos porões da casa do estudante São Leopoldo para discutir um projeto de nação um projeto de país sonhando como o Celso Furtado sonhava em mandar os milicos de volta para a caserna nós retomarmos as liberdades democráticas e construirmos um grande país e para fazer isso tu não consegue fazer sem discutir sistema financeiro não tem como discutir papel dos bancos públicos papel do sistema financeiro o que é banco público e quem vai gerir esse banco público e parece-me que esse debate nós temos que aprofundar o que realmente é banco público o seu controle acionário pelo Estado é suficiente ou a gente tem que discutir realmente com os movimentos sociais quem vai fazer esse controle público das instituições financeiras que nós precisamos para construirmos um projeto de país então eu acho que esse debate com os movimentos sociais eu venho defendendo há um bom tempo até porque um companheiro nosso professor lá da Universidade de Santa Cruz apresentou uma tese uma tese de retomar de utilizar os recursos do pré-sal e esses recursos serem administrados pelos bancos públicos e canalizados para projetos específicos né e ele apresentou esse projeto esse projeto está na está na pauta então eu tenho uma inquietação porque quando vou para dentro do Banco do Brasil para dentro da Caixa Banco do Sul os colegas não sabem que empresas estão trabalhando os colegas na sua maioria desconhecem o tipo de empresa que trabalham qual é o papel do Banco do Brasil que Banco do Brasil nós precisamos lá em Três Passos aonde eu moro se é o Banco do Brasil que vende ouro cap e título de previdência complementar e a gente brinca até com os colegas e com o próprio gerente brinca com o próprio gerente que que o fulano lá da linha tal da encruzilhada tal da picada tal não vem fazer um ouro cap para plantar soja estou na brincadeira né mas André eu acho que nós temos que esse debate esse debate realmente é fundamental o debate dos bancos públicos o debate com com a sociedade com os movimentos sociais com os colegas e eu quero te perguntar mais uma coisa eu fiz uma daria mais um umas duas horas de mas eu quero te perguntar uma coisa nós temos poupança externa para captar hoje para desenvolver algum projeto nós teríamos poupança externa hoje para porque o que nós nós vimos essa semana que a China teve aí com 170 bilhões e jogou dinheiro aí vamos construir estrada de ferro vamos fazer estrada e vamos fazer um monte de coisa então eu acho que seria eu me emociono com essas coisas mas quero terminar dizendo uma frase do próprio Celso Furtado parece que estamos cada dia mais longe do país que um dia sonhamos construir mas eu acredito que nós vamos chegar lá nós vamos construir esse país eu só posso na verdade não sei se tem uma resposta a resposta ao que foi a pergunta é sim há esses recursos até porque contraditoriamente a saída da crise foi injetar mais dinheiro na economia já está paradão aí buscando paradão não dinheiro nunca está parado comprar ações comprar e o Brasil é um país que tem por óbvio oportunidade de crescer crescimento mas eu concordo plenamente com essa questão de que não basta trabalhar no banco público mas tem que essa coisa de se sentir parte de um processo de transformação da sociedade em que o ator público é fundamental mas nota a complexidade disso isso eu noto na universidade isso conversando com o Ix também nessa última passagem dele pelo BRDE em que de alguma forma ele fazia uma contraposição entre o pessoal que nós convivíamos lá na gestão anterior e agora com todo respeito as qualidades técnicas não se trata disso mas teve uma geração passada em que essa questão do papel público do foco no desenvolvimento estava muito introjetado é uma questão é uma questão geracional por outro lado como é que nós vamos exigir dos nossos jovens daqueles que nasceram e cresceram no ambiente do neoliberalismo que são estimulados em todos os foros com a coisa individualista e consumista que eles percebam essa questão da importância do Estado da importância do desenvolvimento por isso que eu enfatizei muito essa questão de que criar o indivíduo consumidor é fácil a pessoa cidadã já é mais complicado esse negócio agora não há saída se não criarmos isso eu acho que o que nós estamos fazendo aqui o que vocês fazem cotidianamente nas discussões de vocês é trabalhar essa dimensão é dar consciência de que é muito mais do que uma relação de trabalho e é uma relação de trabalho mas tem uma função social e que portanto quem está lá operando na ponta tem que se perceber assim aquele dinheiro está chegando para um agricultor que está produzindo alimentos que aquilo é importante para o país não é simplesmente um número ou alguma coisa assim como eu na universidade tenho que ter isso então a preocupação que o Melon colocou se eu entendi corretamente parte da observação dele fazendo uma remissão ao passado quando se sonhava com o país acho que parte do que se sonhava se realizou e que bom que nós estamos insatisfeitos que isso não é o suficiente mas como é típico do Brasil nós fazemos as coisas pela metade sempre a gente vai deixando eu brinco que é o país da gambiarra a gente ajeita uma coisinha mas para ajeitar uma coisinha deixa uma outra gambiarra empinada aí quando a gente olha aquele troço cheio de gambiarra e daqui a pouco alguém liga a televisão ao mesmo tempo com o outro que ligou o secador de cabelo e dá um curto então nós estamos em um momento curto para fazer uma outra analogia é muita gambiarra porque eu tenho as gambiarras do passado eu tenho a gambiarra da criança que não foi para a escola lá quando a escravidão acabou acabou a escravidão eu larguei agora tem que trazer para a escola mas tem que dar a escola de qualidade eu tenho a gambiarra de um estado desmontado pelo neoliberalismo eu não remontei então não basta fazer concurso público melhorar o salário e não ter um projeto e não ter um direcionamento percebe? então a gambiarra antiga eu não resolvi eu botei outra e vou tocando um pouco do nosso espírito do Brasil vamos tocar vamos para frente vamos tocando vamos tocando e foi tocando e foi dando certo e vai dando certo eu vou ficando feliz porque está dando certo mas quando o sujeito se afasta um pouquinho e olha aquele trem ali é aquela fiação toda aí ligou o chuveiro elétrico e o secador pum faltou luz então agora a gente vai ter que desmontar remontar mas é o trabalho é isso aí mesmo eu acho que nós avançamos muito agora tem que muito ser feito para avançar e a culpa não é só do Levi ponto o Levi é a consequência não é a causa dos nossos problemas é a consequência do que não foi feito e do que foi feito de bom mas enfim agora pum acendeu as duas ruas queimou queimou agora chamaram o eletricista só que o eletricista ele não ele vai dizer assim esses aqui vão ter luz esses não esse é com o eletricista percebe? eu não mexi na fiação fui botando gambiarra e bom dá luz para esse gambiarra dá luz para aquele gambiarra dá luz para aquele gambiarra toca que toca agora pum não funciona mais e chamaram o eletricista que vai dizer esses aqui nós vamos fazer a fiação bonitinha esses aqui vão ficar fora eu sou contra isso mas e aí qual é a alternativa? não sei vocês vão ter que discutir eu vou ficar para outro momento agora eu tenho que almoçar porque eu tenho outra palestra o que ele tem é uma perspectiva óbvio mais bem informada do que eu eu não vi algumas coisas lá a gente repassa as perguntas do André mas brincadeiras à parte a gente quer agradecer aqui a presidência do André e já dizer que nós vamos convidá-lo para outros momentos porque esse é um debate que não se encerra aqui como bem lembrou o melão é um debate que nós começamos lá atrás que é um debate fundamental para nós nesse momento que é do papel dos bancos públicos e da sua defesa então assim só para a gente concluir assim chamar as palmas ao nosso palestrante acho que é isso então repeti obrigado ao André e fica para outro dia o material que o André deixou também nós vamos disponibilizar para download no site do sindicato então vai ter além dos slides vai ter um texto que ele produziu também e eu quero fazer uma pergunta para o plenário porque nós já estamos perto de meio dia e 30 é óbvio que a gente fez uma combinação ontem mas as combinações elas tem que dialogar com a realidade então assim acho que não tem muito a perspectiva da gente conseguir reunir e fazer uma boa reunião dos delegados sindicais por banco no pouco tempo que a gente tem para almoçar e voltar para a palestra da tarde que como disse o André é uma palestra que vai nos trazer mais informações informações privilegiadas e nos deixou várias perguntas também para fazer para o nosso palestrante da tarde então a gente queria fazer aqui o apelo de novo e dessa vez vou pedir para levantar a mão quem concorda porque ontem ficou meio na dúvida se as pessoas concordavam ou não da gente manter a previsão do encontro por banco se é o final da palestra da tarde porque a gente vai ter um tempo e como eu frisei ontem essa nossa tarefa aqui hoje não é como a tarefa de todo dia no banco ao mesmo tempo que as pessoas não podem ser liberadas para ir para casa também tem que estar aqui é uma tarefa militante nós vamos acho que é o esforço de todos nós de dar mais um pouquinho de tempo para fazer os nossos debates lembrando também que Banco do Brasil e Caixa o que a gente porventura não consiga esgotar hoje nós temos amanhã e quero reforçar isso porque a gente é papel de nós todos convocar os colegas e as colegas para estarem aqui amanhã é o Congresso Estadual do Banco do Brasil para discutir toda a nossa demanda e também começar a elaborar a nossa minuta de campanha então tem acordo da gente voltar e fazer o encontro por bancos a gente vai separar o espaço aqui no final da tarde depois da nossa palestra da tarde pergunto para vocês podemos fazer então obrigado pessoal voltamos 15 para as duas impreterivelmente e aí e aí